A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o desenvolvimento e a situação atual do turismo náutico na região do Lago de Furnas, bem como debater o baixo nível de água da represa. Esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a LMG, e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramento, selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento. Neste momento, convido a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Mário Antônio Conceição, promotor de justiça, secretário das Promotorias de Justiça da Comarca de Varginha. Antônio Carlos Mendonça Nunes, responsável pelo Clube Náutico do município de Fama. De Jair Roberto Fernandes, diretor de Operação e Manutenção da Furnas Centrais Elétricas. Sebastião César Lemos, prefeito, Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro, vice-presidente da Associação do Lago de Furnas, representando Ideraldo Henrique Silva, prefeito de Boa Esperança, presidente da Associação do Lago de Furnas. Taíse de Castro, presidente do Circuito Turístico do Lago de Furnas. José Eugênio Aguiar, presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de Minas Gerais. Pras Pagani, presidente da Empresa de Desenvolvimento Regional do Sul de Minas. Já está aqui na mesa nosso amigo deputado Emidinho Madeira, deputado federal, também representando aqui o nosso Sul de Minas e todo o nosso Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo, deputado. Tadeu Alencar, coordenador do movimento Profurnas. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Capitão de Mar e Guerra, Nicasso Satirio de Araújo. Capitão dos Portos, Capitania Fluvial de Minas Gerais. Queremos registrar também a presença das seguintes autoridades aqui nesta audiência. Germano Luiz Gomes Vieira, que ainda não chegou, foi convidado, que é o nosso secretário. Anderson de Barros Vieira, assessor jurídico da Capitania Fluvial de Minas Gerais. Wilson Marques Faria, vereadora da Câmara Municipal de Formiga. Marcelo Fernandes de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Formiga. Aparecida Nilva dos Santos, prefeita da cidade de São João Batista do Glória. Quero agradecer a presença de todas as autoridades, todos os convidados para esta audiência. dos nossos deputados estaduais, representando aqui não só esta causa, mas todas as causas de Minas Gerais. Dizer da nossa satisfação de ter, estar junto na autoria desse requerimento, porque Furnas é muito importante para todo o Estado de Minas Gerais. E sabemos que, se nós não fizermos alguma coisa nesse primeiro momento agora, que é a época das chuvas, das cheias, certamente nós teremos muitos problemas mais pelo final do ano. Vimos aí o movimento em Brasília, quero parabenizar os deputados federais que participaram, os senadores, também os deputados estaduais. Mas parece que as coisas de Minas, professor Cleito, têm que ser resolvidas em Minas Gerais. E nós precisamos de ter coragem para defender os nossos interesses e defender o Lago de Furnas. Furnas é muito importante para todos nós, não só pelo turismo náutico, mas pela economia, pela agricultura, pela piscicultura, pelos investimentos, pela área imobiliária, pelos hotéis e tantas outras coisas que fazem gerar riqueza no nosso Estado. Então, diante disto, eu quero desejar a todos que a gente possa ter uma excelente audiência, onde todos possam ter a oportunidade de estar participando. e, nesse momento, eu gostaria de estar passando aqui a coordenação, passando aqui a presidência dos trabalhos dessa audiência, para o professor Cleito, deputado professor Cleito, que é um deputado também da região e que é membro da Comissão de Turismo e Gastronomia, e que está nessa luta aí há muito tempo, que ele possa fazer, então, a condução dos trabalhos desta tarde. Boa tarde a todos. Quero saudar aqui a todos aqueles que estão na mesa, na pessoa do deputado federal MD Mateira, também todos os deputados estaduais que se encontram presentes nessa audiência, na clara demonstração de como que essa casa, ela está atenta e ela está imbuída de um sentimento de resolução desse problema, um problema que se avoluma há muito tempo. Saudar a todos os prefeitos, vereadores, representantes do turismo. Quero saudar, de uma maneira muito especial, em nome de todos os mineiros, a pessoa do doutor Paulo Coelho, jornalista da cidade de Formiga, grande entusiasta dessa causa, e que eu digo sempre ao meu professor, no que diz respeito à questão do Lago de Furnas, porque desde que o Lago foi formado, ele estuda essa questão, e para o doutor Paulo Coelho eu peço uma grande salva de palmas nesse momento. E também a pessoa do João de Assis, que é o grande defensor dessa causa, no que diz respeito à questão do turismo, para ele também, doutor João, uma salva de palmas. Obrigado pela presença. Agradecendo aqui ao nosso presidente, presidente dessa comissão, professor Irineu, que vem há muito tempo também conversando comigo a respeito desse problema que nós estamos enfrentando no sul de Minas. Como presidente da Comissão de Turismo, ele esteve recentemente na região, final do ano, não é, professor? E quando nós nos encontramos aqui, logo no começo do ano, ele veio partilhar todo o problema. Quero também aqui saudar aqueles que representam a região do Lago de Peixoto, na pessoa do vereador Priminho, lá de Cássia. Eu quero saudar todos aqueles que fazem parte da região sudoeste do nosso estado, região centro-oeste do nosso estado. Eu não vou me alongar aqui na fala, para que a gente possa ter bastante tempo depois de discutir, dar a palavra para os deputados, deputados, deputado federal Emílio Madeira, todos os deputados estaduais que tenham o direito de falar, nós podemos ir intercalando com aqueles que estão aqui representando os diversos setores interessados nessa questão, no que diz respeito à temática. Então, eu quero só dizer que estou aqui representando as duas comissões. A Comissão de Minas e Energia, da qual eu sou membro também, e a Comissão de Turismo, que é uma comissão que foi implantada nessa casa pelo nosso presidente, Agostinho Patruzzi. Já que nós estamos em um momento, um momento histórico para Minas Gerais, e um momento onde nós vivemos a maior crise fiscal de nossa história. Entendeu o nosso presidente, e nós entendemos isso como membro da comissão, que a salvação desse Estado passa necessariamente por aquilo que nós temos de melhor. Pelo turismo, pela gastronomia, mas, lá no sul de Minas, nós sabemos que não existe turismo sem a existência do Lago de Furnas. Por isso o que aconteceu em Brasília. Não nos ilude, não nos agrada, porque cota 755 é brejo, e brejo nós não aceitamos. Brejo nós já temos. Então, para nortear os nossos trabalhos, eu gostaria de convidar, já que a temática é essa, e é claro que em torno dessa temática nós vamos debater também a cota mínima, porque não existe turismo náutico sem cota mínima, eu queria convidar para as suas considerações, e nós vamos dar um tempo maior, porque se trata até mesmo de algo que irá nos conduzir nessa tarde, nesse debate, o Antônio Carlos Mendonça Nunes, responsável pelo Clube Náutico do Município de Fama, que também fez parte da Marinha Brasileira, e é um grande conhecedor do assunto. Com a palavra, o nosso comandante, Antônio Carlos Mendonça. Gostaria de iniciar cumprimentando o presidente da mesa, deputado estadual, professor Clayton, e em nome dele, cumprimentar todos os que compõem a mesa, assim como as autoridades civis e militares presentes no evento, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado. Bom, eu vou usar como referência a percepção do município de fama, que é onde eu resido, onde eu vou, naturalmente, buscar confrontar o passado antes da formação do Lago de Fornas com o momento, ou com os momentos posteriores a 1963. Naturalmente, que cada município traz em si uma história, um povo, mas existem pontos em comum que eu acredito os senhores identificarão e perceberão a importância e a justificativa do tema ao qual eu escolhi. Bom, essa aqui é uma panorâmica do município de fama nos anos 50. Os senhores podem ver que o município de fama estava situado às margens do rio Sapucaí. Então, com a sua vida toda baseada no rio, onde nós tínhamos, durante um bom tempo, o serviço fluvial, o serviço de vapores, de navegação, onde se utilizou, durante um bom tempo, três vapores que tinham um serviço regular de transportes, e a cingradura pernada incluía o Porto Fama, assim denominado, até Porto Carrito, no município de Carmo, no Rio Claro. Entre esses portos principais, havia uma rotação de nove portos intermediários, ok? E, como os senhores podem ver, uma navegação de 105 quilômetros, aproximadamente. Então, não foi um momento passageiro, foi uma política de governo que, durante um bom tempo, permitiu a situação muito favorável que vivia o município de fama antes da formação da represa. também existiu no município de fama um serviço de linha ferroviária que ligava o Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo. E qual é a importância que eu trago aqui para os senhores mencionando a hidrovia, a navegação fluvial e o serviço de transporte ferroviário? É que, à época, diferente do presente, já se trabalhava como se fosse uma estação intermodal, onde o senhor tinha duas modalidades de transporte e serviço que exportavam produtos primários para Rio e para São Paulo e traziam produtos beneficiados. Com a formação da represa, infelizmente, esse tipo de serviço deixou de existir. A cidade, ela também teve, entre as atividades econômicas, três laticínios. aqui eu mostro duas visões de dois laticínios que empregavam pessoas do município com certeza configurando um perfil de atividade econômica. Agora, eu trago duas manchetes associadas à divulgação da represa que vinha, são notícias de 1957, onde mostra um temor das sociedades locais que reuniram-se com parlamentares, com técnicos, enfim, com a população para discutir os problemas que acreditavam, adveriam da formação do lago. Agora, eu vou mostrar aqui um vídeo, se você puder manobrar para mim. Esse vídeo é muito importante e ele converge para o assunto, para o título da entrevista, da palestra, porque ele mostra um trabalho feito por Jean Mazon, que era um cineasta francês radicado no Brasil, se não me engano no Rio, e ele, os senhores vão ver o vídeo, os senhores vão compreender o que eu quero dizer, mas ele fala de desenvolvimento ocasionado pela formação do Lago de Fornas. Numa era em que as indústrias florescem em torno das bacias fluviais, o Brasil põe o melhor de suas esperanças no potencial hidroelétrico de seus rios. Este é o revés da autoestrada Belo Horizonte-São Paulo. Amanhã, melhor nível de vida para as famílias, com eletricidade abundante para uso doméstico e circulação facilitada por mais de 500 quilômetros de navegação fluvial ao longo do reservatório de Furnas. Melhorarão as pastagens e a pecuária sobre processos produtivos. Pelo arrojo de sua concepção e pelas imensas possibilidades econômicas que irá inaugurar, Furnas vem despertando interesse até no exterior. O volume útil do reservatório será de 15 bilhões de metros cúbicos de água. Esta visão atual das margens de um reservatório em São Paulo permite-nos antever o que será o grande lago interior criado por Furnas. A uma altitude de quase 800 metros propiciará esplêndida oportunidade para o turismo. Bom, os senhores ouviram navegação fluvial, turismo, desenvolvimento regional, progresso para as populações no entorno. Bom, esse aqui é o cenário do município de fama quando a água estava chegando. Os senhores podem, não sei se conseguem visualizar, mas diversas construções que elas tiveram que ser destruídas e reaproveitado o material para a construção em áreas mais seguras e possíveis, naturalmente, daqueles que permaneceram na cidade. Bom, essa imagem aqui já é do município de fama após 63. E o curioso é que no canto direito, embaixo da tela, aparece uma matéria no jornal Alfenesse, de 1963, falando sobre as ações que o Estado teve que tomar para salvar vidas e todos os conflitos e todos os conflitos adivindos e o mal-estar, naturalmente, provocado nas populações que permaneceram ou que se negavam a deixar aquele ambiente seu conhecido, um ambiente nativo. essa é a visão de fama com água. Nós vemos aí um calçadão e dois bares e restaurantes que têm, digamos assim, são bem conhecidos por todos que frequentam o município. O que que a gente pode perceber? A formação da represa do nosso Mar de Minas, ela exigiria por parte das populações uma mudança de percepção, uma mudança de paradigmas. Mas o fato é que a lembrança daquele passado tão próximo e triste e talvez função da visão de mundo existente por parte dos seus governantes da população não vislumbravam as oportunidades que aquele meio aquaviário permitiria, um meio aquaviário das nossas chamadas águas interiores. Então, essas populações se voltaram de costas para o lago durante um bom tempo, de costas para o Mar de Minas. Mas, em um determinado momento, eu não sei precisar quanto, o fato é que nós começamos a perceber uma mudança de comportamento. Talvez, eu arrisco a dizer, como eu sempre digo nos artigos que eu escrevo, é que escarpas em Capitólio tenha sido grande motivador. Por quê? Juízo meu. Muitos munícipes de Varginha, o Fenas, Três Pontas, do entorno, adquiriram propriedades em escarpas. E, vendo aquele parâmetro de construção, de estruturação urbana e a exploração da atividade náutica, rampas, pia, trapiche, e embarcações diferentes daquelas que navegavam antes de 1963, que eram embarcações artesanais da sua grande maioria, talvez até uma embarcação de alumínio, começaram a trazer esse parâmetro para outras regiões na orla. E agora eu faço aqui uma ressalva. É preciso que nós entendamos qual é o conceito de turismo náutico. O turismo náutico, primeiro, ele pode acontecer no mar, esse é muito mais fácil de visualizarmos pelos cruzeiros que são divulgados na nossa costa, mas também ele é possível ser realizado em rios, lagos e lagoas, nas águas interiores. Mas para que aconteça o turismo náutico, é preciso o emprego de embarcações náuticas, definição do Ministério do Turismo. E essas embarcações, quando utilizadas para a movimentação de pessoas, significa que está se desenvolvendo o turismo náutico. Só que, vejam, uma embarcação por si só, ela não chega na água. Ela precisa de uma rampa ela precisa estar atracada em um pier, ela precisa estar em uma poita, ela precisa ter um ponto de ancoragem seguro. Então, existe um sem números de quesitos que configuram a possibilidade de operação de uma embarcação náutica e que não se fazem somente em um ponto, no ponto onde permanece o seu proprietário, porque embarcações não são feitas para permanecer em um ponto fixo, embora os proprietários de embarcações possam, a seu juízo, a seu critério, em determinado momento, quererem ficar atracados no seu pier particular ou na marina em que guardam suas embarcações. Assim sendo, eles precisam se deslocar e eles provocam um fluxo, que se deslocam em hidrovias, em aquavias, que será configurada como hidrovia se, evidentemente, houver o que nós chamamos da instalação do balizamento complementariala, com placas na sinalização às margens, com placas em pontes e também com boias e assim por diante. Assim como cartas náuticas. O nosso Mar de Minas, que tem 3.500 quilômetros de perímetro, menos da metade, quase a metade, melhor dizendo, da costa brasileira, tem um volume de água estimado em cinco vezes a Baía de Guanabara, com 34 municípios. Não temos uma carta náutica, mas o Logo Paranuá tem. Então, é bem possível que no futuro nós tenhamos para o desenvolvimento de uma navegação segura o balizamento e a carta náutica. Bom, esse início da descoberta do Mar de Minas, então, ele se deu em dimensões diferentes. Muito pelo arrojo dos empresários que percebiam naquela atividade uma possibilidade de oferir ganhos. mas com certeza nós temos que reconhecer ao contrário do que muitos que são contra alegam que o uso de embarcações de lancha só confere o benefício aos proprietários das embarcações porque tem poder aquisitivo para utilizar, eles erram. mas erram em parte, é bem verdade, quem tem um poder aquisitivo adquire um bem, uma embarcação. Só que esse alguém que adquire um bem, ele precisa de uma gama de serviços que compõem uma cadeia produtiva do turismo náutico, que são as marinas, os estacionamentos náuticos, as ruas náuticas, enfim, uma série de serviços. Bom, essa minha colocação, eu acho que ela provoca o desenvolvimento regional. Por quê? Senhores, antes de 1963, muito se usava a mão de obra na agricultura, mas hoje nós temos o agronegócio que ele está cada vez mais mecanizado e utilizando uma mão de obra cada vez menor. Portanto, a área de serviços assume um papel de relevância e, com certeza, nas atividades da economia náutica é onde aqueles que estão na orla dos 34 municípios poderão desenvolver suas atividades. uns empreendendo, outros trabalhando nessas atividades. Infraestrutura náutica que eu observo aqui há muito tempo. Diversas marinas. Então, nós temos aqui, por exemplo, a marina aquanáutica em Varginha e Guapé. Marina do Pontalete em Três Pontas. Águas do Carmo no Carmo do Rio Claro. Mar de Minas em Capitólio, Costa Verde em Capitólio, Marinas Escarpas, Escarpas, Capitólio, Marinas Lago, Marinas do Lago e Guapé Marina em Guapé. Todas essas estruturas, elas contratam marinheiros, marinheiros de terra, pessoas que operam em máquinas para descer a rampa com as embarcações, vigias para guardar as embarcações, gerentes para administrar todos esses equipamentos existentes. Mas nós também temos o que eu chamo de estruturas complementares de apoio. São os bares e restaurantes e hotéis mesmo que têm pia, atracador e que muitas vezes até guardam embarcações. Mas que a atividade principal não é a atividade náutica, mas que ela contribui para chamar para o que eles oferecem de serviço. Então nós temos também condomínios. Senhores, nós trabalhamos com o intangível. Eu não tenho como exemplo na minha cabeça alguém que adquira um pedaço de terra às margens na orla, exceto, evidentemente, aqueles que atuam nas atividades do agronegócio, que pensem, se não construir estruturas que o aproximem do litoral. É o intangível. Os senhores veem nos bares e restaurantes não são festas folk, são ambientações ligadas ao litoral, as vestimentas, o armário dos estabelecimentos, é tudo desenhado como se fosse na praia, que aproxima do litoral efetivamente. É o intangível. Temos agora um posto flutuante que contribui na logística operacional, uma modernidade que com certeza contribui para essa construção de percepção de uma economia náutica e da sua importância. temos aí o Furnas Náutica. Obrigado ao João que cedeu, permitiu que usasse a logomarca do Furnas. Temos também o Aquapark como estrutura que tem as suas rampas, os seus piers e as suas áreas para guardar embarcações que empregam pessoas e que atraem pessoas. aqui eu identifico rampas públicas e eu cito no caso lá o município que eu moro ao Fama. Nós temos uma rampa do Residencial Lago Azul, uma rampa do Bar da Rita e uma rampa do Bar do PJ. Quer dizer, para que isso? É para descerem e subirem embarcações. Não tem relação com outro segmento do turismo. É muito nítido isso. Nós não podemos confundir. O uso de embarcações para consumir produtos, outros produtos de outros segmentos de turismo, caracteriza-se como turismo náutico. aqui são exemplos de construções privadas, todas com rampas. Não aparece aí atracadores, pias, porque a água está baixa. Aqui são passeios náuticos realizados. Esse primeiro aqui, em azul, os senhores veem à esquerda, está no terceiro passeio náutico de escarpas para a Fama. Só não aconteceram mais vezes, segundo os organizadores, porque, em determinado momento, não havia batimetria, não havia profundidade para que as embarcações navegassem até a Fama. Passeio náutico com jet ski, melhor dizendo, moto aquática, outro evento produzido também de passeio náutico aqui, entre a marina aquanáutica em Varginha para o Pontalete. Isso implica em consumo. Aqui são procissões fluviais que estão enraizadas na cultura do nosso povo. São feitas pela água. campeonatos de pesca. Diversos, diversas cidades promovem campeonatos de pesca esportiva. Sem falar que nós temos na represa de fornas, nós temos a colônia Z4, que é de pescadores artesanais. Aqui nós temos outro exemplo desse crescimento da economia náutica com duas entidades náuticas que associam empresários náuticos que oferecem passeios náuticos, que ao contrário daqueles que operam na navegação esporte e recreio, são classificados como aquaviários, suas habilitações e as suas embarcações documentadas para tal. Então, isso mostra a pujança que hoje é na ponte do turvo, as embarcações oferecendo serviço, o quanto aquilo não agregou para a venda dos outros produtos e serviços da região. E, abordando aqui, a presença da autoridade marítima. Até 5 de dezembro de 2019, o Estado de Minas tinha uma divisão de jurisdições de três distritos navais. Uma, o primeiro distrito naval no Rio de Janeiro, o oitavo distrito naval em São Paulo e o segundo distrito naval em Salvador. Agora, nós estamos ligados ao primeiro distrito naval por intermédio inicialmente da Capitania Fluvial de Minas Gerais e a recém-inaugurada ativação da DELFURNAS, Delegacia Fluvial de FURNAS. É um fator diferencial porque a Marinha do Brasil faz cumprir, através das inspeções navais, que são atos administrativos, o previsto na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário e as regulamentações subsequentes e as normais. Então, isso dá uma garantia e, ao mesmo tempo, deve servir como sustentação da percepção que o espaço, a economia náutica, está em franco desenvolvimento. e é a resposta. Talvez o porquê inicial que se levante é porquê a água abaixa tanto, porquê não opera. Essa é uma questão. Esse aqui é o porquê resposta, a solução. Aqui é uma visualização da nossa jurisdição atual e aqui o que acontece quando a água abaixa, a lembrança do passado e as incertezas que acontecem. Então, você focaliza o chão da estação ferroviária, a estação ferroviária, ponte de madeira, linha férrea. Conclusão que eu chego é a seguinte. O Mar de Minas é a solução. O Mar de Minas é a solução. As pessoas têm que, primeiro, perceberem que ele tem que ser desenvolvido com as 34 cidades no seu entorno, porque embarcações não são feitas, não são construídas para ficarem atracadas em um ponto único. Elas precisam ser movimentadas, elas provocam um tráfego. Então, eu tenho uma estrutura boa, onde eu guardo a minha embarcação, mas se eu quero passear, se eu quero conhecer, eu tenho que chegar em outros locais que também ofereçam as mesmas condições para que a minha embarcação encoste, atraque. Bom, senhores, o que eu gostaria de apresentar em linhas gerais, e fico aberto a perguntas, aqueles que desejarem, foi isso aí. Ok? Estou à disposição nas redes náutica minas, redes virtuais, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio Carlos, pela verdadeira aula de turismo náutico que nós recebemos aqui, e que só reforça aquilo que nós temos pleiteado a nossa luta. eu quero aqui também registrar que são autores desse requerimento, além desse deputado, deputado presidente dessa comissão de turismo e gastronomia, professor Irineu, membro efetivo dessa comissão, deputado Mauro Tramonte, deputado Gustavo Santana, que autor de um requerimento na comissão de Minas Energia, e que foi então adicionado a essa audiência nessa tarde, nós juntamos as audiências aqui na nossa mesa a presença dos deputados Antônio Carlos Arantes, deputado Cássio Soares, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Bartô. Registo também a presença do prefeito de Campo Belo, Alisson de Assis Carvalho, a quem nós agradecemos. Eu passo a palavra, até por uma questão de outros compromissos, para o deputado federal Emidinho Madeira para as suas considerações. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a presença de cada um de vocês, cumprimentar aqui o presidente desta comissão, Irineu, e o professor Crito, que está na condução dos trabalhos, cumprimentar a todos os colegas deputados que estão aqui presentes, todos os convidados que estão fazendo parte aqui da mesa. Esse assunto que a gente vem debatendo há tempo já, desde quando eu estava aqui na Assembleia, foi quatro anos de luta em prol de Furnas e de Peixoto. E no ano passado, 2019, nós continuamos esta luta. Hoje, a maior frente lá do Congresso é a frente parlamentar em defesa de Furnas, qual o Diego Andrade é o presidente dessa frente e eu estou como seu vice. E o que nós temos que fazer, eu acho que é trabalhar em conjunto os deputados estaduais, federais e os nossos três senadores, que estão todos empenhados. Quando você vai em qualquer órgão do governo, que vai um representante da segunda, o outro na terça, o outro na quarta, o outro na quinta, é do jeito que o governo gosta. Quando nós unimos as nossas forças e vamos juntos, aí que nós resolvemos. O senador Rodrigo Pacheco engajado nesta luta, o senador Anastasia engajado nesta luta e também o senador Viana. E o líder da bancada, Diego, e todos os deputados federais da bancada mineira também estão engajados. E eu estou vendo também que a Assembleia também está toda unida e todos trabalhando, talvez cada um de uma forma, cada um do seu jeito. No nosso encontro lá de sábado, teve a presença lá do Dalmo, Antônio Carlos Arantes, Ulisses e Caixa, os quatro deputados, cada um com uma fala melhor do que a outra de apoio ao nosso movimento lá. E eu sei que o professor também está apoiando, o Cássio Soares e todos que estão aqui na mesa porque estão apoiando. O que nós precisamos é juntar a força. O problema, todos nós temos conhecimento. O que viveu a nossa região 60 anos atrás, muitos estão tendo esse conhecimento agora de quando a água chegou. Foi muita tristeza, muita depressão, ficou muitas propriedades divididas. Foi um sofrimento muito grande. e foi 60 anos o povo esperando um ano melhor, um desenvolvimento lá na frente, igual havia prometido naquela época. As terras férteis que nós plantávamos, que eram 500 mil hectares de terra que ficou debaixo da água, era onde que produzia. E alguns produtores não deu tempo nem de tirar sua produção e a água chegou. Então foi muita tristeza. Se nós estivéssemos plantando nessas terras hoje, produzindo soja, o quanto de emprego estava gerando, quanto de imposto estava gerando para aqueles municípios. Então chegou a água, fez a barragem e nós fomos adaptando aos poucos. Na semana passada, numa reunião convocada lá na ONS pelo senador Anastasia, eu fui o ano passado, o ano inteiro na ONS, reunião com o doutor Barata, e ele nunca tinha passado um resumo completo para a gente, igual passou a semana passada, porque já havia sofrido um aperto na parte da manhã com o senador Rodrigo Pacheco. Então, quando ele fala para nós e mostra que esta água de furna abastece mais onze usinas para baixo, aí nós podemos ver que a água mais alta que tem é a nossa. E eles nunca falaram isso para a gente, que ela abastecia onze usinas. E quando tem uma região lá na frente que tem uma seca e que não tem água, eles usam a nossa água. então se usa, se desfruta, se tem lucro, o porquê já não falou isso antes e vem dando uma proteção melhor para as nossas nascentes lá na cabeceira. Já imaginou se um dia nós também tivermos uma seca de um ano, dois anos consecutivos na cabeceira, o que eles vão fazer lá embaixo sem a nossa água? Então, acho que tanto Furnas, ONS, o governo tem que dar uma atenção especial para Furnas e Peixoto. Vem desfrutando e arrecadando há 60 anos e nós com algumas balsas ali de Cássia até Delfinópolis, ali de Guapé, de Tassi, precária, que às vezes até a manutenção chega a ficar 15, 20 dias com balsa parada e tem uma balsa lá na Mascarenha de Moraes que tem dois anos que ela está parada por causa do nível do lago de Peixoto. Então, é uma covardia muito grande e tem mal que vem para bem. Quem sabe agora nesse período chuvoso que o povo viu a água indo embora despertou o povo criou o grupo todos aí em prol de Furnas esse grupo que está com mais de 200 mil seguidores que ajudou e está ajudando muito a despertar muitas autoridades. Esse grupo está fazendo a diferença nesses movimentos. Então, o povo não é bobo. Quando viu chuvas e mais chuva e a água não aluía o povo deu o grito e as autoridades cada um tomou o seu rumo. Todos nós fomos atender o povo. Cada um do seu jeito, cada um em um momento. E eu estou aqui representando a bancada mineira para somar força com essas deputadas aqui da Assembleia que se nós estivermos juntos nós vamos resolver essa questão. Se nós estivermos desunidos, um querer rebaixar o outro, um querer denegrino o outro dentro de uma mesma causa que todos estão puxando para frente, nós não vamos a lugar nenhum. Tem um ditado dos antigos que fala que a União faz a força. Então não é denegrino querendo às vezes manchar em mar jogando o povo contra algum parlamentar que nós vamos ter sucesso. O sucesso é nós de mãos dadas estadual, federal, senador, os vereadores, os prefeitos, as lideranças. Se nós tivermos todo mundo junto não tem o que nós não resolvemos. Mas se tiver uma turma puxando para frente outra turma puxando para trás nós não vamos a lugar nenhum. E eu estou aqui para somar a força para dar as mãos e nós sairmos lá na frente. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Queremos agradecer a presença do deputado federal Emidinho Madeira. A gente sabe que é um grande entusiasta nessa causa, uma grande liderança, representando aqui toda a nossa bancada mineira. E também vou reforçar aqui o que ele disse nesse momento. Eu só queria registrar que essa audiência ela é interativa e nós temos a participação daqueles que estão lá na ponta, na base. Chega aqui a participação da Maria Camargos de Pio Nhi. O senhor Barata falou na audiência em Brasília que se Furnas operar com o nível 762 ou acima dela que não acarreta nenhum prejuízo para a hidroelétrica então qual o motivo de resistência em manter essa cota mínima reivindicada pelos municípios que sofrem com os prejuízos quando se opera com o nível abaixo dessa cota? A gente vai responder essa pergunta ao longo dessa audiência mas temos condição de fazê-la aqui. A mesma Maria Camargos boa tarde se a água de Furnas é desviada para abastecer outras usinas como disse bem o deputado Emidinho Madeira consequentemente gerar energia para outros estrados conforme mencionado pelo senhor Barata na audiência em Brasília não seria correto e justo que esses estados pagassem tarifas das bandeiras amarelas e vermelhas introduzidas em nossas contas pela CEMIG já estamos nos prejuízos da agricultura pesca e turismo também vamos dar essa resposta Maria ao longo dessa audiência fique tranquila aqui o Rogério de Capitólio aliás antes do Rogério chegou aqui a mensagem do Carlos de Nova Resende Carlos da Petúnia distrito de Nova Resende boa tarde sou de Nova Resende primeiramente parabéns pelas autoridades que estão envolvidas pela recuperação das águas de Furnas pois bem não é preciso ser um mestre um advogado ou um doutor para saber que essa água está sendo roubada de nós mineiros a pergunta é afinal de quem é a culpa e o que vai acontecer com eles ótima pergunta e qual é a posição do governo de Minas Gerais Romeu Zema ninguém sabe que o Romeu Zema tem ido a Rifaina fazer turismo lá e não conhece o Lago de Furnas pelo que parece inclusive nós queríamos perguntar isso para ele mas nós não temos a oportunidade porque mais uma vez uma importante audiência uma importante audiência pública decisiva e eu dizia inclusive para algumas pessoas o movimento mais popular e mais forte dos últimos anos em Minas Gerais nós ainda não tivemos a participação do governador e nós não temos ninguém do executivo aqui mostrando total descaso por parte do executivo estadual com a nossa causa apesar de convidados dizia o deputado Cássio Soares mais uma vez o desrespeito do poder executivo com esse parlamento nessa 19ª legislatura eu passo a palavra nesse momento para o deputado Mauro Tramontes que é coautor desse requerimento nobre deputado professor Clayton colegas deputados senhoras e senhores pois é eu acho que está mais que provado mais que na cara que todos nós estamos aqui imbuídos em se fazer alguma coisa para que esse cenário que para mim é ridículo possa mudar quando nós tomamos posse aqui como deputado a primeira coisa que nós fizemos foi solicitar o presidente Agostinho Patruz que criasse essa comissão de turismo e gastronomia porque na Assembleia não existe uma comissão permanente de turismo e gastronomia ele prontamente entendeu nós criamos essa comissão que é formada agora e que com toda certeza pelos trabalhos que ela vem sendo está fazendo ela pode se tornar uma comissão permanente não acabar porque o turismo é o futuro realmente para muitas cidades queria deixar claro que ano após ano o volume de água do lago de Furnas tem diminuído de forma considerável e esse problema nos causa preocupação apenas para a região em que a represa fica localizada claro compreendido por 34 municípios com potencial natural exuberante formando lagos cachoeiras piscinas naturais e tomamos conhecimento do grupo que foi criado para defender uma cota que deixa o lago dois terços mais cheios em menos de um mês a ação iniciada por redes sociais já reuniu mais de 200 mil seguidores esse grupo defende a cota 762 que é para manter o lago de Furnas no mínimo com 50% do seu espelho d'água que vai garantir a exploração do lago com turismo agricultura com psicultura e outras fontes econômicas para aquela região que consequentemente abre um leque enorme para outras regiões também em dezembro o reservatório de Furnas estava 12,23% de sua capacidade em fevereiro segundo o operador nacional do sistema elétrico o nível subiu para 42,19% no seu volume útil em março de 2019 passou para 42,45% da capacidade enquanto atualmente o volume está em cerca de 48% semana passada senadores se reuniram na comissão de infraestrutura e eles querem entender por que mesmo com as fortes chuvas registradas nas últimas semanas o reservatório continua em nível inferior ao necessário o que defendemos e fica mais aqui o nosso apelo é que todos os agentes aqui agência nacional das águas ONS Furnas que se semelisse a fim de poder desenvolver e explorar o lago que tem aí que ser explorado de maneira econômica e socialmente justa apesar de contas estamos falando de geração de renda de emprego fomentar o nosso turismo naquela região é investir no estado e essa comissão tem obrigação porque ela é uma comissão de turismo eu gostaria só de dar uma pincelada aqui o que foi tratado nesta quinta-feira em Brasília os parlamentares querem entender por que mesmo com as fortes chuvas registradas nas últimas semanas o reservatório continua em nível inferior situado no Rio Grande dos municípios mineiros de São José da Barra e São João Batista do Glória o reservatório merecia também o estado de São Paulo Goiás Mato Grosso do Sul e Paraná olha só o desafio para os debatedores lá em Brasília é fazer valer o fundamento legislativo de que a gestão dos recursos e hídricos devem sempre proporcionar o uso múltiplo das águas e não tem sido observado senadora Anastasia mencionou que isso salta os olhos do bom senso porque é algo que não bate então é necessário que nós com o verdadeiro bisturi abramos esse tumor e indaguemos o que acontece de fato é de muito boa iniciativa essa audiência porque ela inaugura uma série de outras para que identificamos de modo claro e cristalino aliás deve ser a água analisou já o senador Rodrigo Pacheco ele relatou e ressaltou que quem depende das águas para atividades como lazer turismo e negócio tem sido prejudicado ele alertou para o fato de que municípios do entorno especialmente no sul e sudeste mineiro tem sido afetados em sua economia já que o promotor de justiça doutor Mário Antônio Conceição do gestão hídrica e energética do Lago de Furnas nos moldes atuais mencionou que não atende os anseios da comunidade a essa tal situação e ele reforçou que setores produtivos como a piscicultura a indústria do turismo as administrações municipais e o próprio governo de Minas tem sofrido redução de receitas para o debatedor o centro do problema está em conciliar os diferentes interesses públicos e privados sobre a gestão das águas porque eu estou vendo um decreto aqui na minha mão do governo federal que menciona o seguinte desestatização de parte da Eletrobras será que é isso então que está acontecendo se for privatizada a parte da Eletrobras querem só o lucro não querem nada social econômico para essas cidades é uma coisa a se preocupar o diretor da ONS o Luiz Eduardo Barata ele disse nessa audiência de quinta-feira aos senadores que o órgão tem interesse em manter o nível dos reservatórios o mais alto possível ele ressaltou que grande quantidade de água nos lagos significa energia acumulada a um custo menor levando a melhoras da economia e da qualidade de vida da população Ferreira afirmou no entanto que Furnas está entre as três maiores lagos do país e portanto requer um grande volume de chuvas para transbordar é gigantesco tanto que a chuva registrada entre janeiro e março elevou o nível do reservatório somente para 48% por isso estamos usando a mínima vazão possível e apenas aumentando quando realmente é preciso e para deixar nenhum brasileiro aí desassistido o que a gente duvida porque essa vazão é uma coisa impressionante eu duvido aqui que isso esteja acontecendo então nós estamos aqui agora justamente para poder trazer aqui à tona só que nós temos um grande problema gente eu vou ser muito sincero com vocês nós não podemos ficar reunindo aqui audiência pública todo mês de três em três meses de quatro em quatro meses para não resolver nada nós temos que criar um grupo sair daqui como diz o nosso amigo Pagani nós temos que reunir um grupo sair daqui com um grupo formado para que alguma coisa seja resolvida depois no futuro nós temos essa obrigação porque daqui um mês vamos fazer outra comissão daqui um mês outra comissão outra audiência outra audiência audiência e não se resolve nada nós temos aqui resolver isso aqui nem se for na realidade um comitê de intervenção nós precisamos fazer alguma coisa e convocar imediatamente o governo estadual professor Cleito tem que ser convocado o nosso governo estadual para também estar junto conosco nessa luta porque a Assembleia ela está aí batendo de frente correndo atrás com os nossos deputados aqui a gente sabe a luta do Down sabe a luta do Gustavo de todos os nossos deputados Cássio enfim Bartô todo mundo professor Cleito Erineu todo mundo sabe essa luta de todos os deputados nós não estaríamos aqui se nada interessasse claro que interessa e cada um é de uma região veja bem ele é do sul de Minas eu sou do sul de Minas tem gente que não é do sul de Minas e estão imuídos nisso então nós não podemos mais ficar com esse negócio de só reunião para baixo para cima temos que definir a definição tem que ser um grupo de força de trabalho para poder ir aonde é que tem que ser ido vamos para Brasília vamos para Brasília vamos para China vamos para China vamos para tudo quanto é lugar porque só ficar reunindo professor eu tenho certeza que nós não vamos chegar a nada só essas reuniões nós temos é que definir e sair com possivelmente uma definição de hoje dessa audiência pública o que nós vamos fazer qual o trabalho quem é que vai aí ficar imbuído para cada detalhe para a gente correr atrás porque é muito fácil falar que Furnas é lindo é maravilhoso é cheio d'água mas está indo tudo embora está indo tudo embora e agora com essa privatização da Eletrobras isso nos preocupa mais com essa possível lei aqui professor projeto de lei 5877 2019 está aqui do governo aqui do governo federal claro que se a privatização é boa que se privatize mas privatizar eu acho que pode piorar a situação no Largo de Fornos é só isso estaremos aqui imbuídos na defesa desses 34 municípios e muito mais municípios ainda então nós vamos cobrar isso também da própria Assembleia Fiscaliza quando aqui os secretários vêm vamos ver o que os secretários estão fazendo secretários estaduais porque só nós estamos brigando pelo que nós estamos vendo vamos cobrar Assembleia Fiscaliza os secretários que aqui estarão na próxima reunião obrigado senhor presidente obrigado deputado Mauro Tramonte parabéns pela sua fala agora eu queria eu queria antes de passar a palavra para o deputado Cássio Soares dizer que eu acho que nós temos a solução e a solução ela passa ela passa pela Assembleia Elisativa nós sabemos muito bem e aí já respondendo a pergunta que foi feita lá de Pinhuí que uma cota mínima não atrapalha em nada a missão original de Furnas que é a geração de energia isso foi reconhecido pelo Barata quando nós estivemos em Brasília na última quinta-feira então não temos dúvidas também de que as águas do Mar de Minas há muito tem sido desviada para a manutenção da hidrovia Tietê Paraná isso é levantado há muito tempo pelo doutor Paulo Coelho o ano passado nós na primeira audiência que aqui ocorreu dia 14 de maio convocada por mim pelo deputado Dalmo Ribeiro com a presença de todos que estão aqui nós falávamos que isso estava acontecendo me lembro inclusive que isso gerou uma grande dúvida até na IPTV Sul de Minas Furnas lança uma nota nos chamando de mentirosos naquela ocasião mas no dia 5 de dezembro do ano passado quando o senador Anastasia provocado por um vereador de Formiga que agora eu não me recordo o nome ele envia um ofício em novembro de 2019 perguntando ao presidente de Furnas o que estava ocorrendo e a resposta ela vem no dia 5 de dezembro com um ofício onde o presidente de Furnas em um dos parágrafos reconhecia a impossibilidade do cumprimento da cota 762 por conta da dificuldade de navegação nos períodos de seca da hidrovia Tietê-Paraná portanto ali foi um atestado deputado Mauro Tramonte de que aquilo que nós denunciamos de fato estava ocorrendo ouvimos aí e temos lido que basta uma obra de 50 e poucos milhões para se resolver esse problema agora a pergunta é quem vai resolver esse problema e quando esse problema será resolvido por isso que eu tenho a plena convicção de que o problema pode ser resolvido pela Assembleia Legislativa esse problema não será resolvido em Brasília e eu digo por quê porque em Brasília nós continuaremos ouvindo o que disse a Nel o que disse a Ana o que disse a ONS que diga de passagem é uma instituição privada não é pública ao contrário do que muita gente pensa de que se a cota for cumprida nós vamos comprometer a conta de energia do Brasil todo portanto aumentaria-se ali a conta de energia para mais 26 estados ao mesmo tempo o deputado Mauro Tramonte faz aqui uma fala que é extremamente importante no que diz respeito a questão da navegação da hidrovia Tietê-Paraná é Minas contra uma série de estados e me perdoem agora a sinceridade mas no atual contexto que nós vivemos nós não temos aqui em Minas Gerais um grande representante político que tenha peso no país nós não temos Itamar Franco por exemplo não temos então nós não temos por exemplo um governador com o peso de João Dória em São Paulo com o peso político e o peso econômico portanto é um problema que precisa ser resolvido por Minas Gerais é um problema que passa pela Assembleia Legislativa por isso nós apresentamos aqui a PEC 52 que estabelece o tombamento do Lago de Furnas baseado numa lei de 1937 eu queria abrir um parênteses e dizer por exemplo que o Lago dos Encantos de Boa Esperança ele já é tombado e a proposta a nossa proposta é o tombamento do Lago de Furnas mas aí existem duas discussões a primeira discussão mas o Lago de Furnas é um bem da União mas recentemente no Supremo Tribunal Federal o ministro Gilmar Mendes abre uma jurisprudência que nos dá enquanto mineiros a capacidade de reivindicarmos a posse do Lago de Furnas para Minas Gerais já que 100% do lago se encontra em território mineiro segundo nós temos a possibilidade de realizar também esse tombamento já que nós temos uma série de preceitos aliás precedentes constitucionais que estabelecem que esse lago que para Furnas é considerado artificial para nós ele é considerado natural porque faz parte da paisagem dos nossos 34 municípios eu nasci às margens do Lago de Furnas e eu não conheço a região do sul de Minas sem o Lago de Furnas sem o Lago de Peixoto porque a nossa PEC ela estabelece também uma cota mínima para o Lago de Peixoto vai impactar e o que que isso determina determina que uma vez tombado a própria Assembleia Legislativa ela tem a garantia de que o mesmo deve ser cumprido sem passar pela sanção do governador ao mesmo tempo nós estamos dando ao governador Zema a possibilidade dele se transformar no novo Itamar Franco porque nós não temos aqui nós não temos Douglas é a grande liderança de Ariado liderança popular de Ariado nós não temos aqui a inocência de achar que ONS que Furnas que Aneel e que outros estados vão engolir isso aí e vão levar o caso para o Supremo mas é isso que nós queremos que no Supremo nós sejamos defendidos pelas lideranças de Minas Gerais inclusive pelo nosso governador que até esse exato momento está caladinho cantando com Daniel lá em Rifânia no Carnaval a única coisa que ele fez até esse momento foi cantar com Daniel lá em Rifânia no Carnaval então nós estamos dando a ele a oportunidade de também se posicionar enquanto mineiro e é por isso que o deputado Dalmo Ribeiro que é uma grande liderança tem grande experiência nessa casa se comprometeu a ser o relator dessa PEC porque passa pela Assembleia Legislativa repito a resolução desse problema com uma série de brechas constitucionais que dará aos Lagos de Furnas e Peixoto a possibilidade do cumprimento de cota mínima chega de Minas Gerais ser a caixa d'água do Brasil se vai aumentar a conta de energia por causa do Lago de Furnas que se comece a funcionar as termoelétricas para que elas foram construídas estão aí foram gastos de dinheiro público e nada se fez até esse momento cota 762 já porque aquilo que disse aquilo que disse o comandante Antônio Carlos e eu fiz uma pergunta breve para ele antes da apresentação com tudo isso que o senhor vai apresentar cota 755 é plausível? dá para se navegar no Lago de Furnas a gente sabe quem é da região sabe que não inclusive a cota 762 deputado Mauro Tramonte ela não vai impactar em municípios como o Campo do Meio por exemplo vai resolver 80% do problema mas é a cota mínima para que a gente comece a brigar para a cota máxima que é a cota 768 desculpe me alongar eu quero passar a palavra aqui para o deputado Cássio Soares um grande entusiasta dessa matéria e outro grande parceiro nessa luta conosco muito boa tarde caros amigos e amigas vocês são sempre muito bem vindos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a nossa casa do povo cumprimento aqui o professor Clayton que preside essa audiência pública tão importante para todos nós e em seu nome professor Clayton cumprimentar todos os colegas deputados estaduais que já se manifestaram outros vão se manifestar quero cumprimentar aqui de modo muito especial o capitão de mar e guerra Nicásio Araújo que sempre nos brinda com a sua presença ativo atento representando muito bem a nossa marinha do Brasil e que recentemente chegou até o nosso lago de furnas com a delegacia fluvial de São José da Barra e aproveito para cumprimentar o delegado da Marinha Fábio Luiz Bombas que está aqui também em seu nome todos que compõem essa corporação senhoras e senhores meus caros amigos prefeitos prefeita Nilva vereadores empresários empreendedores funcionários do turismo que tanto precisam do respeito do governo federal com o nosso Mar de Minas antes de mais nada eu gostaria de dizer a todos e esclarecer que na quinta-feira passada nós tivemos uma série de reuniões em Brasília vários de vocês estavam lá primeira delas foi uma audiência pública no Senado Federal chamada pelo senador Rodrigo Pacheco a segunda foi uma reunião no Ministério das Minas e Energia às 10h30 da manhã alguns participaram foi uma reunião mais restrita mas eu estava lá e acompanhei de início ao fim a reunião e outra reunião foi na ONS no período da tarde às 14h30 chamada e solicitada pelo senador Antônio Anastasia nós tivemos de quinta para cá algumas distorções de falas algumas colocações equivocadas e aí é muito importante a gente deixar e restar esclarecido quanto a tudo isso na reunião de 10h30 da manhã eu estava lá no Ministério das Minas e Energia participou da reunião o ministro Bento Albuquerque ele presidiu a reunião estavam lá o diretor geral da ONS o doutor Barata estava também a diretora geral da ANA Associação Nacional das Águas Agência Nacional das Águas a doutora Cristiane Dias estava o senador Carlos Viana o senador Antônio Anastasia vários deputados federais e dos deputados estaduais nesta reunião estávamos eu e o deputado Bruno Engler e lá foi muito cobrado pelo de nós para o ministro uma solução definitiva quanto a nossa cota 762 em momento algum foi colocado à mesa a cota 755 isso foi distorção em má colocação de todos aí de quem fez vídeo de quem divulgou enfim jamais foi tratado nesta reunião com o ministro de cota 755 mesmo porque todos nós sabemos que isso pouco adianta isso pouco ou nada resolve diante dos anseios que temos eu assim como professor Cleiton assim como todos que estão aqui eu tenho o nosso lago de furnas e de peixoto como o meu quintal de casa eu sou de passos e passei a minha infância em São José da Barra então conheço de cabo a rabo desculpe a expressão aquela região toda sei dos períodos em que o nosso lago nosso reservatório desce sobe desce e de 2011 para cá mais ficou para baixo do que voltou para o seu nível ideal então em momento algum foi tratado de cota 755 muito menos aceito por nós que estávamos na reunião o que foi dito e assumido pelo ministro de minas e energia Bento Albuquerque foi que dentro de uma semana seria apresentado um estudo e uma proposta paulatina de retorno das águas ao nosso represa de furnas agora se esse início se esse paulatino vai se dar com 758 com 760 com 762 não sabemos ninguém pode afirmar isso porque não foi tratado em números em metas foi tratado que dentro de uma semana que tudo indica vai vencer agora na próxima quinta-feira o ministério das minas e energia através da ANA agência nacional das águas vai apresentar para nós uma proposta e aí caberá a todos nós representantes do povo a vocês principalmente avaliar se é satisfatório se é razoável ou se não é fato é que estamos todos imbuídos de uma mesma causa fato é que depois de muito sofrer um movimento popular chamou a atenção da classe política para que todos abraçassem e fôssemos juntos defender o mesmo objetivo nós temos aqui o relatório que foi apresentado lá em que o impacto dos custos de operação com a energia térmica das termoelétricas caso não consigamos gerar pelas hidrelétricas acrescentaria um valor médio de 270 milhões ao ano o custo de operação então vamos pensar 270 milhões ano para acionar as termoelétricas será quanto que está sendo o nosso prejuízo com a falta do turismo nos 34 municípios será quanto que estamos deixando de gerar de riqueza certamente ultrapassa muito esse valor de 270 milhões sem contar o respeito então tudo isso que nós estamos fazendo é o nosso dever é o nosso papel é a nossa obrigação aqueles que me acompanham sabem que desde 2014 nós já estamos com o dedo na ferida meu caro João para que esse problema seja observado por todos e que o respeito do governo federal ele seja seja colocado em prática diante da nossa Minas Gerais o senador Anastasia na ocasião colocou muito bem Minas Gerais tem sido um estado doador se a nossa caixa d'água de furna serve para gerar energia para o resto do país mais do que nunca nós precisamos desse respeito do governo federal da União dos demais estados para com a nossa Minas Gerais e é inadmissível voltarmos para as margens do nosso lago e vermos imagens como o comandante apresentou recentemente nós vimos isso estamos vendo isso no nosso dia a dia as dificuldades que Delfinópolis passa e eu gosto muito de frisar Delfinópolis porque é talvez a cidade mais prejudicada depois da construção da represa de Furnas Peixoto e tudo mais porque hoje o acesso se dá ou por 62 km de estrada de terra que nesse período chuvoso acaba com as estradas ou então por balsas que dependem muito do nível do lago hoje por exemplo existem balsas que não estão em operação porque não conseguem ancorar Furnas fez um serviço muito mal feito nos ancoradores lá do porto de Cássia a Delfinópolis enfim são muitos assuntos que devemos colocar mas o mais importante deles hoje é de que deixar muito claro não houve sequer nenhum tipo de acordo e nenhum tipo de aceite da cota 755 continuamos lutando pela nossa cota 762 imbuídos todos na mesma causa muito obrigado a todos Obrigado deputado Cássio Soares belíssimo esclarecimento nós da minha parte não tinha dúvida nenhuma por conhecer o senhor saber do seu envolvimento aqui na causa de como também tem conhecimento de que há necessidade do cumprimento dessa cota mínima mas importante esse esclarecimento porque como movimento popular ganhou muito corpo e as pessoas às vezes falam nessa era da pós-verdade e aquilo acaba se transformando numa verdade pronta acabada é como alguém chegou a dizer que o deputado Dalmo não estava mais na causa porque o João Dória veio aqui e conversou com ele né deputado e nunca conversou com o João Dória até porque o Geraldo Alckmin ia ficar bravo com o senhor que é muito mais amigo dele só para esclarecer também que não houve isso em nenhum momento nós vamos fazer então esse revezamento de participação dos membros da mesa e também daqueles que se inscreveram e aqui até por respeito a sua história aquilo que ele representa para esse movimento queria passar a palavra para o doutor Paulo Coelho jornalista de Formiga para sua participação e sua consideração e aí nós vamos ter que controlar o tempo eu pedi três minutos para o senhor seu Paulo Coelho é muito o senhor pode usar esse microfone aí atrás já vou começar quebrando o protocolo dizendo para os senhores primeiro cumprimentando a mesa toda e todos os senhores eu sou investidor lá no Lago de Funas eu acreditei no governo na 40 anos atrás e estou lá patinando no brejo eu venho acompanhando essa história de Funas como jornalista há algumas décadas e lamento que hoje com todo o progresso a gente não consiga fazer com aqueles que já se foram voltem aqui porque eu tenho certeza se o Itamar Franco estivesse vivo a nossa história seria outra hoje e me parece que esse nosso governador se tomar a frente ainda tem uma chance de terminar o mandato e a história carreira política dele que começou agora de maneira diferente o deputado Cássio quando o senhor fala aí dos nossos recursos da água que vão lá para baixo a gente precisa levar em consideração uma outra conta a água que passa sem gerar na turbina e que vai de graça lá para baixo ela vai gerar energia e CMS e riqueza lá para baixo tirando a riqueza que nós teríamos aqui nós somos roubados duplamente esse é o calo que eu acho que a gente tem que fazer uma hora e mostrar para esses cabeça de bagre aí das das anéis e outras pendurucais do governo porque é difícil entender a posição deles essa essa queixa essa denúncia da água passando lá para o Tietê nós já fizemos há muitos anos atrás e somos tidos como loucos como mentirosos como o professor Cleiton e de repente vem o próprio presidente lá da ONS e declara que realmente o que acontece é isso quer dizer falta seriedade falta seriedade porque não tem gente para cobrar eu tenho certeza que agora com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais de mãos dadas todos esquecendo a parte política pensando no Estado do Estado de Minas porque o Lago de Funas pode ser a redenção econômica para o Estado de Minas não é para só as 34 cidades não eu tenho certeza que o deputado Dalmo entende disso vai acolher essa sugestão do professor Cleiton vai dar ciência nisso rápido e eu peço aos senhores de todas as cidades que estão aqui que pertencem a esses grupos que estão formando que nós já perdemos o controle tem grupo aí com 220 mil participantes é preciso a gente moderar cuidar do que é feito o que é escrito para não prejudicar para não denegrir a imagem de quem está trabalhando e seriamente em cima disso e ali aquela mesa ali eu tenho certeza que está toda dentro dessa dessa categoria que eu estou falando de mãos dadas procurando defender isso aí muito obrigado doutor Paulo obrigado pela sua participação sua presença aqui engrandece essa audiência eu vou passar a palavra agora para o doutor Mário Antônio Conceição promotor de justiça secretário das promotorias de justiça da comarca de Vargin com a palavra do doutor Mário pode ser nesse controle alô alô você quer falar lá doutor boa tarde senhoras e senhores gostaria de quebrar o protocolo para iniciar os cumprimentos e para em seguida adentrar ao tema que realmente é palpitante e exige atenção de todos cumprimento então o deputado professor Clayton que preside esta audiência pública na pessoa do qual eu cumprimento todos os deputados aqui presentes cumprimento o capitão de Maria Guerra Nicasso comandante da capitania flovial aqui em Minas Gerais a todos os vereadores e prefeitos que aqui se fazem presentes a sociedade civil organizada que acompanha este movimento e que luta por esta causa ao senhor ao senhor representante de Furnas que aqui se faz presente senhoras e senhores a minha apresentação vai vai se desenvolver por favor algum aqui num plano de em quatro em cinco tópicos né peço aos meus colegas aqui os deputados aqui presentes que estiveram em Brasília quinta-feira evitarei ser repetitivo né farei algum tipo de de detalhamento que na ocasião em Brasília não foi possível mas alguns pontos me parecem importantes e o primeiro deles aos quais já passo diretamente são chamadas premissas técnicas estou fazendo um problema aqui na opa muito bem a abordagem desse tema ela exige que se compreenda alguns indicadores para que possamos compreender a magnitude do que é do que é hora tratado o Brasil possui atualmente 7.429 usinas geradoras de energia elétrica ou seja 60% da energia produzida no Brasil provém da matriz energética das hidrelétricas e nós temos 217 usinas hidrelétricas do Brasil que produzem essa essa fonte de energia esses dados preliminares por si só já evidenciam a importante a importância do setor energético para o país o Brasil possui 12% senhoras e senhores da água doce superficial da terra tornando-se o país uma das maiores redes fluviais contando com 12 bacias hidrográficas ocorre que menos de 3% da água doce do planeta das quais 2,5% está presa em geleiras desses 0,5% das águas restantes do mundo a maior parte está presa em aquíferos subterrâneos dificultando o acesso humano somente 0,04% da água do planeta disponível na superfície em rios lagos e mangues como mostra a figura abaixo então esses dados preliminares são propositamente veiculados para impactar os senhores da importância do que nós estamos tratando água muito bem visando facilitar a compreensão as breves reflexões do tema pretendo fazer algumas provocações que poderão facilitar o debate posterior adotando a represa de furnas como referência concreta do que nós vamos tratar como já foi dito a represa de furnas abrange 34 municípios quase metade da costa brasileira é o perímetro e é um dos maiores lagos artificiais do mundo nós podemos ver da imagem do satélite da NASA a imensidão e vastidão do lago de furnas muito bem faço aqui peço licença ao deputado Arantes que esteve presente em Brasília e fez uma abordagem realmente necessária porque um povo que não relembra do seu passado não tem futuro pela frente peço licença ao nobre deputado para trazer e complementar a sua manifestação na comissão do senado com os seguintes dados em 1963 8.500 propriedades foram cadastradas na área de inundação 1.400 casas choupanas e três cemitérios foram inundados uma vila foi totalmente inundada São José da Barra e duas parcialmente Fama e Guapé a população atingida pelo inventário pelo reservatório foi de aproximadamente senhores e senhoras 35 mil pessoas dos quais 26 tiveram suas terras parcialmente inundadas e 9 mil seriamente efetivamente foram deslocadas em suas residências houve perda de terras agricultáveis e prejuízos econômicos de maior ou menor monta para os municípios da região senhores esses dados foram colhidos foram extraídos do memorial apresentado por Furnas Centrais Elétricas numa ação que o Ministério Público de Minas Gerais move contra o Estado de Minas Gerais e contra as Centrais Furnas na terceira vara da Fazenda Pública em Belo Horizonte muito bem afinal de contas aqui do que nós estamos a tratar estou tendo um problema aqui eu vou então para nós não perdermos o tempo e não dificultar a compreensão eu vou fazer a leitura aqui do meu arrasoado para que os senhores compreendam o estabelecimento do nível de águas em represas seja de Furnas seja de Peixoto seja em represas do Brasil inteiro ela revela ser um tema complexo e por que complexo? porque ela carrega em si um conjunto de problemas que se conectam e dificultam até que se encontre uma solução possível segundo porque os argumentos técnicos são usados de maneira a colonizar o debate simplificando a questão e consequentemente esvaziando qualquer tentativa franca e racional de se buscar um consenso intersubjetivo mediante a apresentação de argumentos racionais e disponíveis que permitam a sua compreensão e a solução do impasse o que eu quero dizer com tudo isso? o que nós temos visto e aí eu trago a colação às senhoras e senhores aos membros da banca a nota técnica do operador nacional a nota técnica 0048 que é que foi e está sendo usada para se opor a qualquer tipo de iniciativa de fixação de um nível operacional mínimo porque o Lago de Furnas já possui um nível máximo e um mínimo o nível máximo do Lago de Furnas é a cota máxima que se moram é a 769 e a máxima é a 768 e a mínima é a 750 o que significa que o 750 a represa ainda é capaz de gerar energia próximo slide por favor os senhores podem vislumbrar ali naquele gráfico o volume chamado morto até a cota 750 Furnas é capaz de gerar energia em outras palavras a técnica parece assumir uns áreas de dogma de algo sagrado intransponível de maneira a impedir o debate político e o que nós vemos hoje nessa audiência emblemática senhor presidente e nobres deputados e deputados aqui presentes é que o espaço político é possível de ser objeto de reflexão de crítica e de repensar em outras palavras o tema deve ser analisado de maneira que se permita que outros argumentos possam ser considerados na compreensão do problema e na busca de alternativas para o devido esclarecimento das pessoas que aqui estão presentes o próximo slide por favor gostaria de dizer que essa discussão sobre o nível mínimo de operação da usina hidrelétrica de Furnas e também do lago de Peixoto não é novo e tem como uma justificativa uma reivindicação de agentes econômicos da piscicultura da indústria do turismo da indústria náutica e pasmos senhores nós temos no lago de Furnas indústria náutica empresas indústrias que produzem lanchas lancha e pequenas embarcações no lago de Furnas os municípios e a necessidade de se manter o meio ambiente equilibrado e também permitir uma coisa que poucas pessoas levam em consideração e eu faço essa afirmação agora nesse momento a partir do que a Constituição diz que é o desenvolvimento sustentável a questão remonta portanto ao ano de 2001 contudo a questão assumiu áreas de urgência a partir do ano de 2012 quando o nível de Furnas atingiu a cota 753 quase no limite do reservatório mas enfim próximo slide nós temos ali o uma o nível de Furnas estabelecendo a cota máxima onde teoricamente nós teríamos o volume máximo de produção de energia e o mínimo onde zero zero significa que não há possibilidade ou não que não haja volume de água mas é o que a usina poderia produzir e nós temos ali os vários níveis possíveis apenas para os senhores terem uma ideia muito bem com o passar com o movimento da sociedade civil se buscou que se repensasse ou se estabelecesse um nível a Agência Nacional de Águas estabeleceu que as centrais elétricas de Furnas podem explorar a água do 768 a 750 mas não disse apenas estabeleceu que esse é o intervalo para que ela possa gerar energia e o movimento a sociedade civil a frente parlamentar super partidária isso é importantíssimo que se diga porque isso do ponto de vista da sociedade civil e também eu como promotor de Varginha local e também como promotor de Guapé onde eu coopero vejo isso com muita alegria muita felicidade e esperança mostrar a maturidade e a coesão que a bancada mineira tanto a nível federal como também estadual estão sobre a matéria e até outros deputados de outros estados porque a questão não se trata apenas de Minas Gerais todos nós somos brasileiros e nós veremos adiante que essa questão envolve todos os mineiros brasileiros o operador nacional do sistema encaminhou essa nota técnica 0048 2019 cujo título é avaliação da operação da usina de furnas até a cota 762 e analisando as possíveis consequências do que poderia ocorrer e o deputado Cássio já pontuou com muita propriedade os impactos mas eu gostaria apenas para esclarecer os outros deputados que estão aqui e a sociedade civil que se faz presente quais foram os argumentos usados para a questão próximo slide por favor foram basicamente usados ali estão elencados aspectos negativos então para que nós não nos tornemos enfadonhos farei um breve resumo do que está no slide basicamente a oposição da ONS quanto a fixação dessa cota 762 que é uma pretensão como um número inclusive defendido pela Alago dizia o seguinte que haveria 8% perda de 8% da armazenamento da região sudeste centro-oeste com a consequente impacto nos custos na operação do sistema além de aumentar os ciclos futuros e do atendimento energético ou seja o apagão e aí não vou me alongar porque há uma série de argumentos técnicos energéticos que data máxima venha no jargão jurídico que nós usamos não nos impressionam é importante considerarmos sem dúvida ninguém aqui defende a irresponsabilidade e o direito não protege esse tipo de iniciativa mas deve-se considerar outras possibilidades próximo slide a segunda a segunda oposição o segundo argumento é utilizado pela 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 pelo o INS é dizer o próximo slide isso é a impossibilidade senhores aí senhor presidente gostaria de chamar a atenção de todos a impossibilidade de se garantir o pleno atendimento das restrições ambientais associadas ao uso múltiplos de águas e a preservação da ectofauna na bacia do Rio Grande Paraná impossibilidade do pleno atendimento da navegação do Rio Tietê Paraná para acarretar a paralisação da mesa no período de seca a impossibilidade de garantir o transporte longe do Tuduninal no Rio Paraná montante do lago de Itaipu ora mas nós não estamos falando de Minas Gerais de Furnas e o que que isso tem a ver conosco com a nossa realidade e aí que entra a complexidade do tema como foi dito há pouco o operador nacional reconheceu que as águas que passam pelas turbinas de Furnas elas estão estão tendo efetivamente um uso para manter o nível de navegação da hidrovia do Tietê Paraná e da navegação do Tietê e mais mostrando que há uma interação que provoca desdobramentos e consequências e a nota técnica o próximo slide por favor ele vai isso não sou eu que digo estou na página 10 pediria atenção de todos para olharem ali qualquer aproveitamento múltiplo da água do reservatório deverá ser operacional até a cota 750 não pode ser utilizado para além da energia elétrica próximo slide resumindo já terminando a primeira parte da minha breve explanação o baricentro da questão senhoras está em saber como conciliar os diferentes interesses públicos privados e o deputado tramonte fez uma sintetizou o que foi dito em brasília e eu digo quais critérios deverão ser usados para que o parlamento seja ele federal ou mineiro e nós estamos aqui na assembleia a assembleia tem um papel fundamental e preponderante na afirmação do ideal democrático na gestão de um bem que pertence a todos o próximo slide nós vemos e percebemos que a própria iniciativa privada e a academia e as universidades através de um estudo de viabilidade técnica e econômica realizado pela Universidade Federal de Itajubá realizou em 2013 um estudo aprofundado sobre a viabilidade técnica sobre a implantação de uma hidrovia evidenciando através de estudos realizados que seria possível desde que fosse mantida a cota 762 da calha do rio porque a batimetria da calha do rio ou da represa exigiria isso mas nenhuma obra adicional como rebaixamento levantamento ou movimentação de pontes senhores a nota técnica 0048 assinala ainda que que essa cota 762 acarretaria se ela fosse se viesse a ser adotada impacto nas usinas localizadas no Rio Grande e Paraná implicando uma significativa redução de suas receitas e esse e esse e esse grifo é importante porque a decisão de não se aceitar nenhum tipo de fixação de cota que permita esta chamada cota 762 ela é justificada pela pera de receitas das usinas que estão abaixo da usina de furnas isso causa perplexidade e por que causa perplexidade porque há uma evidência de que realmente o entorno do lago de furnas os 34 municípios estão sendo penalizados por decisões administrativas que visam atender o funcionamento de todo o sistema interligado e isso é lamentável e nós não podemos aceitar do ponto de vista não só político como também do direito e eu já entro no próximo exatamente esse tópico não mude não esse tópico é o ponto central que nós precisamos levar em conta que é o uso múltiplo das águas o que vem a ser o uso múltiplo das águas a lei a lei 9.433 do ano de 1997 senhores estabeleceu a política nacional de recursos hídricos e tem comum de seus fundamentos o seguinte a seguinte argumentação a água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico ou seja nós não estamos falando de água apenas por água nós estamos falando de dinheiro então quando o professor Paulo Coelho fala que o ICMS está escorrendo pelas turbinas ou não ou pelas pelas derivações o senhor está absolutamente certo a questão é econômica é de sobrevivência que precisa ser levada em conta e não é este singelo debatedor que coloca é a lei no artigo 1º inciso 2 a água é um bem de domínio público a água é recurso natural muito bem senhores o conceito uso múltiplos ele ele introduz uma completa mudança de valor de mudança de paradigma as decisões administrativas devem levar em conta seja da ANA seja do operador nacional seja dos ministros esse novo paradigma que leva que exige que o uso múltiplo das águas seja considerado ou seja um setor não pode preponderar em relação aos demais a energia elétrica é importante sem dúvida mas o agronegócio a piscicultura o turismo a indústria o desenvolvimento sustentável sim e essa escolha não cabe às autoridades administrativas o parlamento assim o decidiu quando instituiu e eu gostaria de trazer aqui com a devida vênia antes da barreira das usinas hidrelétricas para a manutenção da atividade econômica especialmente para as regiões de escassez hídrica o relatório é contundente ao afirmar outro desafio enfrentado é fazer valer o fundamento de que a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas o que isso significa significa segundo a lei não deveria haver como se de fato se observa disse ele a prevalência do setor o do energético sobre outros mas que todos os usuários deveriam ser ouvidos e promovida a negociação que melhor equacionasse as demandas da água o relatório com uma precisão cirúrgica e é que o deputado Tramonte nas suas breves considerações captou também parecendo que tinha visto o discurso o deputado Tramonte dizendo o seguinte disse o relatório disse o senador tais questões colocam em xeque o papel dos comitês de bacias hidrográficas uma das bases sobre o qual se realizaria o plano de descentralização integrada e participativa da gestão das águas por estarem na base da estrutura decisária os comitês somente serão efetivos se os órgãos gestores federais e estaduais reconhecerem sua autoridade e implementarem suas decisões e o que nós temos visto é uma luta incansável dos comitês de bacias para serem ouvidos e suas decisões serem respeitadas no entanto a falha falta um suporte incional a esses comitês de maneira que possa assegurar uma resistência uma atuação a essa participação senhores a lei das águas tem como alguns fundamentos do ponto de vista do direito e aqui nós não precisamos inventar a roda tudo já está disciplinado está na lei basta nós usarmos o que está na lei pormos em prática próximo slide por favor a água é um bem de domínio público artigo 1º inciso 1 a água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico artigo 1º inciso 2 a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação dos usuários das comunidades do poder público a atuação do lago da situação do lado de Furnas exige uma gestão hídrica que seja repensada a partir de bases democráticas e transparentes que permita aos desenvolvidos o pleno conhecimento da situação de maneira a encontrar uma situação aceitável por todos os próximos slides por favor próximo próximo isso quais são os objetivos da lei das águas vejam lá senhores para ser alcançados destaca um deles e a fixação da cota 762 que pode ser mais que pode ser 761 nós não sabemos ao certo isso depende de um estudo mas os estudos preliminares eles apontam nesse número mas de qualquer forma o número que seja ele está de acordo com o artigo 2º inciso 2 que é a utilização racional integrada dos recursos hídricos incluindo o transporte aquiviário com vista ao desenvolvimento sustentável e quando se fala aqui nessa mesa há pouco não me recordo quem disse há pouco que a solução está no desenvolvimento sustentável no turismo a colocação é perfeita do deputado Cleito é perfeita e não é fruto não é fruto de uma abstração do deputado Cleito e dos deputados que integra a comissão de turismo e de energia e sim da percepção e do que está previsto na constituição no artigo 180 próximo slide próximo isso o artigo 180 da nossa constituição disse que os estados deverão promover e incentivar o turismo como um fator de desenvolvimento social e econômico e aí eu gostaria de trazer uma notícia que eu não tive tempo senhores deputados esses senhores aqui que estão presentes aqui na assistência uma informação importantíssima inclusive para os integrantes da comissão e o comandante capitão de Mariguerra Nicasso com o seu olho de lince apesar de ser o homem do mar e confidenciava aqui com a informação que tem lembrando que a usina quando foi construída pela Mendes Júnior e foi um dos responsáveis pelo boom do condomínio Scarpas que realmente ao germe foi uma mola propulsora das mansões do desenvolvimento eu trago a seguinte informação comandante a registro o lago de Furnas quando foi construído e eu disse isso lá no comitê de senado foi prometido e quando o professor Paulo Coelho dá esse depoimento pessoal como prova viva do que passou eu me sinto conduído eu fico emocionado até porque o senhor como empreendedor o senhor acreditou acredita e depositou o senhor como vários empreendedores as suas economias a sua esperança o seu projeto de vida e muitos continuam indo para lá e acreditando esperando chegar o dia que tarda chegar e eu trago a seguinte informação a questão do lago de Furnas enquanto o bacia hidrográfico a comunidade de planejamento regional não é nova porque Kubitschek quando idealizou aquilo idealizou aquilo como como um centro de desenvolvimento em razão disso o governo mineiro em 1975 ele contratou o ex-chefe da equipe de planejamento regional da Tennessee Valley Authority que é uma agência governamental do estado do Tennessee nos Estados Unidos contratou esse ex-presidente tendo essa agência sido uma das criadas pelo governador Roosevelt nos Estados Unidos em 1933 depois da grande depressão que teve uma grande crise econômica para que pudesse promover o desenvolvimento então o governo brasileiro pegou esse presidente esse profissional que tinha know-how tinha expertise ele veio para o Brasil com a sua equipe elaborou um estudo um plano que é considerado como a principal experiência de ordenamento territorial da região em Furnas estabelecendo na época propostas e diretrizes para o território no entorno de Furnas e desenvolveu um planejamento e uma das conclusões e das justificativas finais do relatório o senhor presidente Irineu da comissão de turismo disse ele o lago de Furnas é um importante equipamento turístico a ser usufruído pela população da região sudeste do Brasil que na época abrigava 40% da população nacional estava na região sudeste os autores do plano indicavam a implantação de atividades recreativas turísticas junto às margens do lago de Furnas como forma de induzir a formação de uma pungente indústria do turismo como existe em alguns países da América Central e países desenvolvidos não à toa Dubai rica em petróleo insiste se prepara para o futuro em que o petróleo perderá sua preponderância feita novas matrizes energéticas países como o México como os países do Caribe usam a indústria do turismo como uma indústria limpa e altamente lucrativa e rentável como mola propulsora de um desenvolvimento sustentável esses estudos senhores integrantes da comissão de turismo estão disponíveis na fundação João Pinheiro devidamente digitalizados e para tristeza e surpresa deste pesquisador digamos assim esquecidos nos escaninhos da biblioteca aguardando que alguém os abra e ponha em prática estudos que tem mais quase de 40 anos então vejo que essa questão do turismo no lago de Furnas não é algo absurdo não é algo casuístico não é algo de oportunidade não é nenhuma bandeira política no sentido pequeno da questão e sim uma luta que o direito e que a Constituição prestigia e induz e provoque e espera que os representantes que o parlamento busque essa atividade senhores já avançando para o término da minha breve explanação eu gostaria apenas de dizer que um outro detalhe que dificulta que essa questão da cota eu vou usar o termo cota mínima operacional para que o uso múltiplo das águas seja buscado é infelizmente o argumento que a concessionária de Furnas usa vem usando respeitosamente com algum tipo de base jurídica em recusar-se a submeter a um processo de licenciamento ambiental corretivo e de realizar o que nós chamamos que é extremamente importante que poderia mensurar de uma forma científica o que nós chamamos de estudo de impacto ambiental de suas atividades que está previsto na lei 6.938 barro 81 e no artigo 225 parágrafo 1º inciso 4 da Constituição Federal que exige que todos os empreendimentos que de alguma forma impactem na atividade ambiental realizem o estudo de impacto ambiental Furnas recusa-se a realizar o impacto ambiental com uma argumentação jurídica que existe uma resolução da CONAMA antiga anterior à Constituição para se recusar em razão disso o Ministério Público de Minas Gerais move uma ação há mais de 5 anos quase 6 anos na terceira vara fazendo no valor de 10 milhões de reais buscando que Furnas realiza o impacto e mais também senhores presidentes senhor presidente da Comissão de Infraestrutura e Energia devo destacar que o Estado de Minas Gerais também é réu nessa ação então são réus o Estado de Minas Gerais porque se recusa também não tem tomada da forma dirigente ou atuante ou na verdade que se espera o licenciamento ambiental que Furnas precisa mas devo ressaltar por razão de honestidade intelectual que a manifestação do senhor presidente Luiz Carlos na última quinta-feira em um primeiro momento de inclusive abrir uma atender um pedido de que não me recordo nome também de um parlamentar que ali se fala no presente ele irá se reunir com a comunidade e despachar na sede de Furnas lá em São José da Barra salvo engano uma vez uma vez por mês e também solicitou a este debatedor cópia dessa ação para que ele possa pessoalmente tomar conhecimento e se posicionar no momento oportuno então são sinais de esperança sobre esse assunto senhores o o outro as conclusões preliminares o próximo slide já terminando para encerrar doutor para encerrar conclusões preliminares eu gostaria de concluir o seguinte mais um slide para terminar as conclusões preliminares avança isso isso a fixação de uma cota mínima operacional que podemos chamar de 762 ela deve ser analisada não apenas de um viés técnico mas sim levando em conta argumentos de outra natureza segunda conclusão mais uma mais um slide mais para frente para frente temos aqui reprejo de furnas salzinha e três irmãos mais para frente isso mais uma nós devemos ressaltar gostaria de finalizar dizendo que o maior problema não é a questão energética da fixação de uma cota operacional é urgente que os fundamentos da lei das águas sejam invocados pelos gestores nas suas decisões e que os objetivos da lei de águas sejam perseguidos pelas autoridades administrativas com o objetivo de fixar imediatamente a compatibilidade do uso múltiplo das águas com os demais setores e é imprescindível ainda finalmente que haja uma transparência e efetiva participação dos usuários das comunidades do poder público e que seus argumentos possam ser apresentados ou ouvidos durante a implementação das políticas públicas muito obrigado pela atenção desculpe o avanço do horário obrigado doutor Mário tantos esclarecimentos que se somam aquilo que a gente já sabe que vem acontecendo há muito tempo tanto que o povo de Minas Gerais tem sido lesado por essas agências reguladoras e também pelo próprio estado em determinados momentos pela sua ausência de posicionamento eu quero registrar que passou por aqui o deputado Ulisses Gomes grande defensor da causa deputado que se soma a bancada do sul de Minas mas não está passando muito bem então ele teve que se retirar mas está conosco nessa luta sempre como líder da minoria registrar aqui algumas participações a Maria Camargos que louva a explanação do deputado Cásso Soares que demonstra todo respeito com os mineiros e com essa questão de furnas de Gapitólio vem a participação do Rogério boa tarde a todos a região do sul sudoeste mineiro não pode mais seguir financiando o resto do Brasil em detrimento do seu desenvolvimento sustentável para estabelecer a cota 762 como cota mínima basta utilizar mais as termoelétricas quando o lago estiver nessa cota e defluir apenas a vazão entrante no lago Rogério é um grande conhecedor do que ele está falando estuda bastante a questão do lago é técnico e aí ele diz aqui por que não utilizar mais as termoelétricas pergunta essa levantada muito bem pelo deputado Cásso Soares que inclusive faz também uma outra colocação da questão dos prejuízos que a região tem vivenciado nos últimos anos que perpassa muito mais a questão dos 218 milhões eu queria só usar um exemplo micro ontem conversava com o ex-deputado Miguelzinho Barbosa dono da pousada do Porto e ele relatava o seu drama é alguém que fez todo um financiamento nas melhorias da pousada que chegou a ter quase 70 funcionários hoje tem 3 deputado Cásso Soares deputado Mauro Tramonte e com um ativo trabalhista de 2 milhões e 500 mil reais está lá uma pousada que é um verdadeiro paraíso e que não pode ser utilizada porque a água não chega queria convidar aqui para a mesa a ilustre presença dessa autoridade no que diz respeito ao turismo de Minas e convidado oficialmente pela Comissão de Turismo Roberto Luciano Fortes Fagundes presidente do Conselho Deliberativo da Fundação de Turismo e Eventos de Belo Horizonte Federação de Convention e Visitors Bureau do Estado de Minas Gerais seja muito bem-vindo a nossa comissão só também uma outra questão doutor Mário uma denúncia que nós recebemos ontem vejam como é séria essa questão da Baixa do Lago de Furnas deputado Dalmo Ribeiro deputado Bartô deputado Gustavo Santana em 2014 o Estado de Minas Gerais e o Governo Federal promoveram o loteamento de alguns parques de pesca no entorno do lago são mais de 200 abrindo um processo licitatório para que donos de empresas de pesca de pousadas de pesqueiros pudessem então participar dessas mais de 200 desses mais de 200 lotes boa parte participaram do processo licitatório e estão pagando até hoje um valor que pode chegar a 3 mil por mês mas pagam e não podem utilizar isso tem um nome chama-se estelionato a União e o Governo do Estado de Minas Gerais promoveram estelionato com essas pessoas é outra situação que a Justiça e a Assembleia de Minas tem que ficar atentos aí queria ler aqui também se me permitem um ofício endereçado por outro deputado do Sul de Minas que também está conosco na causa que é o deputado Duarte Peixi que saúda todos os deputados requerentes dessa audiência e a todos os demais pares senhoras e senhores presentes em razão de compromisso de natureza familiar estou impossibilitado de participar dessa importante audiência que debate a questão do nível do Lago de Furnas e as graves consequências que esse cenário acarreta dentre elas o prejuízo do turismo náutico fundamental para centenas de pessoas que vivem na região e dependem do Lago para sobreviver assim reitero meu incondicional apoio a essa luta que trago comigo desde 2004 quando na condição de prefeito de Campo Belo fui secretário da associação dos municípios do Lago de Furnas da Lago enfatizo portanto mais uma vez o meu restrito apoio ao uso adequado das águas do Mar de Minas através da garantia da cota mínima de 762 metros a fim de preservar essa riqueza natural que é de Minas Gerais manifesto pois minha disposição e empenho em favor dessa causa formulando votos de pleno êxito a realização do evento confiando que o resultado almejado será alcançado a partir da mobilização e da união de esforços de todos municípios câmaras municipais representantes de Minas no Congresso Nacional e dessa Casa recebemos aqui também o ofício da Câmara da cidade de Candeias a Câmara de Vereadores assinada por todos os vereadores então nós queremos saudar aqui a Câmara de Vereadores Câmara Municipal da cidade de Candeias mas uma participação daqueles que estão presentes nessa audiência eu chamo o Antônio Henrique dos Santos engenheiro de energia com a sua participação três minutos Henrique som no microfone por favor pessoal aí sim boa tarde para todos eu vou tentar ser o mais rápido possível assim então vou atropelar algumas coisas e o que mais me chama atenção o que me fez entrar nisso aqui eu sou independente não tenho nada com partido nem com um lago nem nada o que me chamou muita atenção é que eu vi um vídeo dos dois senadores na audiência do dia 11 e eu olhei aquilo e fiquei assim de queixo caído na hora que falaram sobre a a navegabilidade do Rio Tietê falei eu não acredito eu falei eu posso estar ficando louco mas eu vou virar assim eu gostaria de estar com as pessoas que falam que Furnas que o nível de Furnas está no nível que está para se fazer essa navegabilidade para lá isso é um absurdo gostaria francamente eu gostaria de estar com eles me propõe aí não tem eu vou como cidadão eu estou aqui como um cidadão interessado na comunidade então o que mais me chamou atenção é nível e vazão são duas coisas muito diferentes eu posso ter um nível ao máximo e me manter na vazão a vazão é a quantidade de água que entra no Rio é a mesma quantidade que tem saída ali embaixo e o nível eu escolho é que nem a caixa d'água da minha casa não interessa o nível que está nela a água que eu estou usando aqui está ali para a minha emergência se faltar uma água eu vou lá e uso o que aconteceu com esse lago na minha ótica é uma aberração eu olho para o Brasil eu realmente tenho muita tristeza como técnico para começar o que se faz a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aquela barragem foi construída para energia elétrica isso tem que ficar claro ele nunca seria sustentável para qualquer outra coisa que você fizesse trouxe outras vantagens lógico nós temos que aproveitar sim mas se eu virar essa las vou construir um lago desse para fazer turismo esquece que ele nunca ia sair mas a gente para fazer turismo precisa de energia e aí vem a outra aberração quanto mais baixo o nível tiver pior é para gerar então a turbina eu sou projetista de turbina vou falar com você tem um ponto ótimo na turbina exige de Furnas fala assim olha gere no ponto ótimo da turbina não precisa fazer mais nada ela tem um nível chamado nominal eu estou em um avião se o avião tem problema e vai fazer uma aterrissagem de emergência cai máscara de oxigênio não tem sentido eu viajar fazer a viagem inteira com máscara de oxigênio então o nível cai abaixo é a máscara de oxigênio passou o período de emergência obriga a subir para o nível real o nível de projeto o que que aconteceu várias coisas foi feito um nível de projeto não foi obedecido várias coisas cresceram naquele nível e hoje sinceramente o problema que está aqui é gera ou não gera com tempo essa é a questão eu se eu fosse hoje tivesse o poder de falar eu falava o Estado faz uma lei que quem fizer um lá qualquer coisa vai ter que justificar porque que ele vai variar abaixo de um determinado nível fora isso nós não vamos consertar nada chegou no nível mínimo eu já tive aí o senhor barata da vida a gente já teve ele me parece que é da Minas PCH Brasil antes então a gente já teve enquanto ele tem propriedade técnica para dizer então quando a gente fala assim o nível mínimo de 62 sobe esse nível vai correr lá para cima se você chegar no nível nominal aquele é o melhor ponto é onde você vai gerar tá e a turbina vai se desgastar o mínimo agora o que que ainda acontece no país nós estamos empurrando a coisa foram feitas duas hidrelétricas imensas lá no norte e eu vou ficar economizando aqui em Furnas vamos mudar para um termo técnico eu acho que a discussão está muito para o lado sentimental está muito para o lado sentimental nessa hora eu vi ele e falo nós estamos querendo aqui o que você faz o que foi foi feito um estudo enorme em cima desse lago quando ele foi feito ele não é um lago pequeno à toa não mantém o que o estudo mandou fazer eu duvido que esse lago está lá que essa turbina foi instalada para operar fora do ponto nominal o tempo todo então assim eu me proponho estou aqui para ajudar no quesito que for para virar e falar prova para mim então aí você sai de Furnas que está na cota 750 vai falar no Tietê que está desaguando lá em Jupiá na cota 280 peraí me ajuda aí para encerrar para navegar para navegar eu só preciso de nível eu estou à disposição eu lamento mas eu tenho muito mais outros argumentos que pudessem ajudar mas estou à disposição a questão é essa o estado precisa fazer uma exigência você quer manter a navegabilidade não me importa você vai parar de gerar aqui gera lá em geral gera lá não sei o que até meu lago recuperar vocês não me pagarem eu esvaziei o lago e não recebi nada mas pode ter certeza uma salva de palmas pode ter certeza que esses questionamentos técnicos nós temos feito já há um bom tempo inclusive nós temos conhecimento de mais de 30 dissertações de mestrado e teses de doutorado que provam que mesmo com as mudanças climáticas da década de 90 para cá isso não impactou em nada e que mesmo em períodos de baixa de índices pluviométricos a cota 762 ela poderia ser mantida então estudos técnicos já existem aos montes e nós precisamos sim de pessoas como o senhor são técnicos que conhecem da matéria para reforçar ainda mais que aquilo que a gente tem falado aqui e que muitas vezes é negado pelas agências reguladoras nós falamos com a propriedade trazida daqueles que conhecem muito bem dessa matéria obrigado pela participação pela sua presença como cidadão aqui na casa do povo é disso que nós precisamos que pessoas como o senhor que tem conhecimento que vem se somar a uma luta que se tornou também uma luta política muito obrigado quero passar então o deputado Gustavo Santana para sua participação e consideração deputado professor Cleito que está presidindo aqui os trabalhos de hoje meus colegas aqui deputado Ramonte Dalmo deputado Arantes Carso que esteve aqui também Ulisses nosso querido deputado Medim Badeira que passou a minha fase hoje presidente vai ser mais curta porque todos aqui já falaram inclusive concordo com o meu colega deputado Tramonte onde falamos que não temos mais que ficar marcando só audiência essa audiência tanto que eu também sou um dos que pediram o requerimento dessa audiência pública e hoje conseguimos unirmos justamente para que possamos chegar agora num patamar diferenciado onde temos que cobrar sim resultados temos acompanhado tanto a audiência pública de Brasília e parabenizo também o trabalho que o senador Rodrigo Pacheco tem feito lá em Brasília nos representando falando desse mar de Minas o desrespeito que estão tendo com a nossa Minas Gerais aonde que não é justo que a nossa água de Minas seja usada para garantir a navegabilidade para o estado de São Paulo falar aqui que é já de conhecimento de todos e todos tem visto essas chuvas que aconteceu em Minas Gerais que castigou vários cidades deixando em estado calamidade nosso nível do mar de Minas nosso nível de Furnas continua muito baixo então está errado está errado várias coisas temos que cobrar temos que fazer o papel nosso de deputados cobrar o porquê que não aumenta o nível e exigir do nosso de Furnas o respeito que tem com Minas Gerais que tem que ter pois não podemos deixar como o nosso falado aqui o Lago de Furnas hoje o maior lago de extensão de água artificiais do mundo que se encontra lá a importância não só de navegabilidade como de agricultura familiar como de turismo a importância que tem geração de emprego que são 34 cidades no entorno dele mais de 500 mil pessoas que dependem das nossas águas e reafirmar aqui o compromisso nessa audiência pública com nossos mineiros e mineiras e com nossos pares e colegas aqui deputados que estarei junto professor Cleito para o que der e vier para cobrar porque nós temos que cobrar sim o respeito a nosso mar de Minas e o respeito de Minas Gerais que não podem utilizar do jeito que querem e não dar provimento aos nossos pedidos nosso pleito então contem comigo que estarei para quantas vezes for preciso vou aqui em Brasília onde determinar estaremos juntos para fazer com que nossa represa de Furnas seja respeitada muito obrigado a presença a presença de vossa excelência nessa audiência ela é extremamente importante que demonstra que não só os deputados do sul de Minas mas deputados de outras regiões o deputado Gustavo Santana se soma conosco nessa luta porque aquilo que eu digo sempre defender o lago de Furnas é defender a soberania de todos os mineiros e muito obrigado pelo senhor ter também convocado uma audiência pública para discutir essa temática eu passo agora a palavra para o representante de Furnas que é o Jair Roberto Fernandes diretor de operação e manutenção das Furnas Centrais Elétricas boa tarde povo mineiro aqui presente nessa casa do povo da Assembleia Legislativa boa tarde aos senhores deputados aqui presentes as autoridades aqui presentes a todos os vereadores a todos os prefeitos com satisfação que Furnas vem aqui em mais uma dessas reuniões na tentativa de elucidar na tentativa de complementar na tentativa de participar desse dessa demanda do povo lindeiro do reservatório da usina hidrelétrica de Furnas todos nós sabemos que a usina foi nascida de um sonho de trazer a industrialização para o Brasil assim foi naquela época um sonho do nosso presidente Juscelino Mineiro também como nós e esse sonho se realizou e ele tinha como como ponto focal era levar a energia elétrica para as regiões de Belo Horizonte as regiões de São Paulo e na região do Rio de Janeiro através de várias linhas que interligariam essa usina bem como algumas outras que estavam em construção para essa cidade onde ele percebia que era o grande motor do desenvolvimento industrial do país e assim nasceu Furnas Furnas nasceu para ser uma companhia do povo brasileiro companhia do povo de Minas Gerais Furnas não perdeu esse caminho Furnas continua parceira do povo brasileiro do povo de Minas Gerais na semana passada no dia 5 tivemos a reunião no Senado Federal convocada pela audiência do Senado Federal convocada pelo senador mineiro Rodrigo Pacheco e Furnas lá estava presente no dia 7 sábado em São José da Barra uma audiência convocada para tal Furnas lá também compareceu e agora estamos aqui comparecendo para ajudar naquilo que é possível naquilo que nós podemos compartilhar com o povo de Minas Gerais para manter aquilo que foi a nascente de Furnas o desenvolvimento econômico o desenvolvimento social de onde ela atua nós sabemos caros deputados senhor representante do município de fama que uma construção de hidrelétrica traz uns malefícios isso é natural não existe hidrelétrica que não causa um incômodo no meio ambiente mas é natural que o povo também demonstre a sua necessidade e creio eu é natural que as instituições assim como a empresa no caso Furnas sejam sensíveis a essas demandas da sociedade o lago de Furnas ou o reservatório de acumulação de Furnas como bem já explicado tem uma cota mínima uma cota máxima de atuação a cota mínima é a definição de um nível mínimo para que as unidades geradoras possam funcionar corretamente a partir da qual elas são significativamente danificadas e a cota máxima é estabelecida em função da barragem é o máximo de nível que aquela barragem suporta operando normalmente sem que ela possa trazer algum malefício a partir daquele nível e a cota máxima é nunca desejada de ser atingida porque é um cálculo teórico de uma enchente decamilenar ou seja em 10 mil anos haveria uma enchente tal que naquele caso da usina de furnas poderia chegar a 769 metros e aí a água estaria sobrepondo a barragem o que traria um malefício enorme para todos mas isso é um cálculo que tem que ser feito sempre em uma ideia elétrica para garantir segurança de todos bem senhoras e senhores a usina de elétrica de furnas é operada por furnas naturalmente mas furnas é um agente é um concessionário furnas segue e assim deve ser as clausas do contrato assinado com a agência nacional de energia elétrica e esse contrato estabelece severas restrições caso a empresa não cumpre as causas lá determinadas a operação da usina a nossa operação local é apenas um ente que é demandado pelo ONS operador nacional do sistema que elabora diariamente e mensalmente a sua programação de energia para abastecimento do país porque cabe ao ONS por atribuição legal atender a demanda de consumo do sistema interligado nacional portanto do país nós temos algumas poucas regiões que não estão no sistema interligado nacional e Furnas não pode de maneira nenhuma unilateralmente de forma nenhuma ultrapassar as barreiras nas barreiras não mas os limites lá impostos como eu comentava com alguém antes da reunião o compromisso de Furnas com a agência nacional de energia elétrica estabelecido no contrato é cumprir as ordens emanadas do ONS no caso da usina de Furnas bem como no caso das nossas outras usinas e assim nós fazemos agora nós somos uma empresa sensibilizada com as demandas do povo entendemos a dificuldade senhor deputado de ver o reservatório de Furnas em situação tão baixa realmente a gente enxerga essa dificuldade e quem já viu aquele lago quase cheio quem já viu aquilo tomado pelo turista sabe realmente da dificuldade dos empreendedores de não mais ter o seu negócio funcionando bem como dos turistas que adorariam turistar no lago de Furnas mas nós senhores representantes do povo mineiro estamos entendendo que há um caminho muito interessante sendo construído no dia 5 eu assisti pela TV Senado toda a audiência e depois vi alguns vídeos das reuniões que aconteceram logo após e entendemos que os entes estão se reunindo para avaliar a demanda que vem do povo trazida aqui pelos representantes do povo mineiro para encontrar um ponto de consenso se não é possível isso é o meu entendimento pessoal atender reivindicações unilateralmente é possível sentarmos conversarmos e achar um ponto comum se há tantas variáveis colocadas extra Rio Grande extra Lago de Furnas que elas sejam apresentadas as suas condições técnicas as suas formas de resolver e vamos abrir abrir o coração abrir as possíveis soluções sentarmos conversarmos e partimos para um ponto comum concordo com o deputado que comentou que não tem sentido o caminho indefinido de tantas reuniões é verdade? é verdade mas eu fiquei bastante entusiasmado quando vi que a Agência Nacional de Águas a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Operador Nacional de Sistema se comprometeram a se reunir junto com o Ministério de Minas e Energia obviamente se comprometeram a sentar e buscar solução esse que é o mais importante e Furnas está pronta para participar a dar opinião se for o caso e sempre a cumprir aquilo que lhe foi atribuído por atribuição legal podem contar conosco nessa empreitada a gente vai estar presente se chamado e eu acho que o nobre deputado assim fará lembrando que Furnas é essa empresa concessionária atual com a concessão da ONU hidrelétrica de Furnas diferenciada por conta da lei 12.783 ainda do governo Dilma mas é a situação atual assim é a lei e assim nós vamos segui-la eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida dos senhores obrigado muito obrigado obrigado primeiro pela sua presença pela sua participação segundo eu queria te agradecer pela sua explanação e pela sua sensibilidade em relação a nossa causa já que no ano passado o representante de Furnas nos trouxe muito trauma aqui nós ouvimos o ano passado do representante de Furnas abre aspas para ele Furnas nasceu para gerar energia e isso basta o lago é artificial portanto nós fazemos do lago o que a gente bem entender e quando fecha aspas e quando nós ouvimos a sua explanação sua participação e acima de tudo essa abertura ao diálogo como representante da empresa nós percebemos que já há uma mudança uma mudança significativa porque como Furnas trata reservatório nós chamamos de lago mas o simples fato da sua presença aqui como técnico como representante numa posição completamente diferente já traz muito alento para nós obrigado obrigado mesmo que Deus te abençoe no seu trabalho passo a palavra agora o deputado Antônio Carlos Arantes vice-presidente da Assembleia Legislativa e grande representante do Sul de Minas muito obrigado deputado professor Cleito queria inclusive cumprimentar o professor pelo trabalho tão rápido já sendo bastante produtivo deputado primeiro mandato e já marcando o seu espaço com ações para o desenvolvimento da nossa região e do nosso estado parabéns deputado Mauro Tamoni da mesma forma esse guerreiro experiente deputado Dalmo Ribeiro também que é uma segurança para esta casa pela sua capacidade de trabalho Bartol que está chegando agora também nos incentivando o deputado Cássio está aqui nesse momento mas é um grande líder muito atento e produtivo também queria cumprimentar todos os nossos parceiros deputados eu disse inclusive lá em Furnas que eu não tenho dúvida sabe gente é um grupo de deputados aqui trabalhando já bastante focado nesta proposta mas eu não tenho dúvida eu como vice-presidente da Assembleia vereadora Nilson eu não tenho dúvida qualquer ação na defesa de Furnas aqui tem 77 deputados e deputadas favoráveis não tenha dúvida então estamos aqui todos unidos com o mesmo propósito e eu estou muito feliz com esse movimento que eu estou vendo realmente vindo de cima para baixo o apoio e de baixo para cima e todos juntos no meio começa pelos senadores os três senadores hoje ainda estive com o senador Anastasia na Associação Comercial onde ele estava dando a palestra dos 300 anos de Minas Gerais dos 300 anos do Brasil de Minas Gerais e falando também falamos de Furnas falamos lá do nosso lago então vejo da mesma forma o senador Rodrigo Pacheco muito atuante trabalhando muito vejo da mesma forma também também o senador Carlos Viana vários deputados federais temos a honra de ter na nossa região o deputado Emidinho temos também aqui deputados prefeitos vereadores então está todo mundo imbuído e o Ministério Público Dr. Martins realmente parabéns tem feito um belíssimo trabalho e agora veio para fortalecer o nosso trabalho e também o nosso lago e proteger o nosso lago a nossa marinha então Bombasso Capitão Bombasso nós estamos muito felizes com a presença da marinha e aí o empresariado a população em si todo mundo e a rede social todos já são grupos de mais de 200 mil pessoas onde a gente destaca o trabalho do Luiz da Priscila também do Tadeu Profuras tanta gente está todo mundo puxando para frente tem que dar certo não é possível agora o que eu digo é o seguinte eu sou um pouco mais crítico nós somos vítimas da incompetência e do desrespeito o lago o lago se o lago pudesse chorar ele devia estar chorando e com depressão porque a gente olha nele e todo mundo fala está feio demais esse chá foi bonito isso era uma maravilha acabou o professor Paulo falou uma coisa aqui professor Paulo que a gente arrepia eu falo assim eu sou um investidor 40 anos e estou patinando no barro quer maior desrespeito do que isso gente e como o senhor eu conheço centenas então somos vítimas assim ah não tinha dinheiro teve dinheiro para investir lá na Nicarágua no Panamá fazer hidrelétricas inclusive tiver dinheiro para tudo gente só não tiveram dinheiro para o nosso Brasil e principalmente para o nosso lago agora o que mais me impressiona é que parece que o que se conversa hoje é que conversaria muito tempo atrás não houve evolução nesse sentido gente o país mudou o mundo mudou a tecnologia mudou hoje não precisa de água para gerar energia não hoje não precisa de água para gerar energia o que nós temos de sol nesse país se falta água sobra sol e aí gente quando eu falo que não tem vontade e tem altos interesses para que isso não aconteça tem sim tem que ter porque veja bem se tem falta de energia como é que se coloca a ANEEL vem com 46% de tributos para quem que fosse gerar energia solar é para aniquilar esse esse modelo vitorioso hoje mas para gerar energia solar para para compensar esta falta precisa de muito investimento público nada de dinheiro público hoje investidores internacionais nós já recebemos inclusive nesta casa não foi nenhum nem dois investidores brasileiros grandes pequenos médios inclusive alguns já entraram sabe gente muitos já entraram você não imagina a saga que é para conseguir finalizar o projeto teve muito teve gente que investiu tem um produtor até me ligou agora há pouco a de João Pinheiro investiu 5 milhões para gerar um mega depois de tudo prontinho não consegue ligar não gente ele não consegue ligar e falta energia em João Pinheiro gente onde está tem coisa atrás aí tem coisa e aí eu tenho certeza que o governo Bolsonaro ele é sério tanto é que os 46% não aconteciam porque ele deu uma cacetada no infeliz que criou essa ideia e aí os caras recuaram essa é a realidade então gente por trás de tudo isso nós estamos aqui discutindo e tem outros lá discutindo outras estratégias que nos atrapalham e aí tem que ter pulso e aí eu animo quando o deputado Rodrigo o senador Rodrigo Pacheco propõe inclusive envolver polícia federal polícia federal como falo que teve dinheiro para tudo para fazer esse monte de investimento fora do Brasil de altos interesses de empreiteiras mas não teve dinheiro para quebrar a tal das rochas lá no Tietê que quebrando essas rochas 7% a mais no nosso espelho d'água gente vamos acordar temos que eu acho que o movimento está todo mundo acordado desculpa o pessoal está aceso agora temos que ter vários focos vários focos não focos com vários olhares em vários pontos e isso no meu entendimento por que não grandes investimentos abertura facilitação para os investidores em energias alternativas por que o prefeito de Guaxpé eu era eu era não nós somos sempre foi muito parceiro mas nós estávamos num projeto que iluminou os trevos lá de uma forma de energia colocou aqueles postos aqueles painelzinhos em cima gastou uma nota com uma beleza gente você não imagina a dificuldade que foi preligar tivemos que bater na mesa aqui na CEMIG na época do governo do senhor Pimentel queria deixar não essa é a realidade gente então precisa sim ter ação pesada com força e está tendo está tendo organização para esse sentido nesse sentido e por isso que nos anima que é todo mundo com o mesmo objetivo esse projeto seu professor é muito positivo é uma forma de jogar um pôr de bola de laçava vamos discutir vamos para o Supremo os circuitos tem papel fundamental está todo mundo puxando para frente ajudando e se Deus quiser muitas coisas vão acontecer quando eu falo que o lago fica deprimido e chateado com o que nós fazemos com ele joga esse esgoto joga aqui não pode falar com as pessoas depois não vai parar não vou falar então mas joga joga os dejetos humanos da indústria na água e a copasa é uma das maiores gente tem um outro problema quando a água sobe se sobe e desce quando ela desce pasto ela sobe apodrece são tóxicas as algas são tóxicas e fazem mal para o meio ambiente só isso nosso promotor que tem sido atuante só isso já vale uma ação forte para que as águas não aconteçam porque é uma grande agressão ambiental e aí Furnas é responsável porque é ela que comanda o água e ela está agredindo e quando você agride o meio ambiente quando o prefeito faz uma ação que agride o meio ambiente lá vem ferro lá vem confusão para cima lá vem interdição disso da interdição daquilo é uma forma agora que chegou aí na cor 762 um pouquinho mais imagina se voltar para a tal da 755 aí vem novamente o mesmo problema agressão ambiental isso só justifica que o água chegue no topo para que não tenha essas agressões e aí gente eu que sou apaixonado porque eu sou da região passo a vir duas vezes por semana passei ontem triste eu passei a noite e a noite você não vê o lago queria ver onde estava batendo mas olha a paixão que a gente tem por esse lago e lembrar quando ele batia no topo e conhecer essa região como nós conhecemos mas gente o prejuízo que possa dar que eles alegam o pseudo prejuízo a gente só o que a pujança do desenvolvimento que isso aí gera 3.500 km de costas terras boas férteis irrigação turismo piscicultura é fantástica paga-se qualquer coisa o próprio Cássio falou aqui não tenho dúvida põe na conta que dá muito mais então nós estamos falando é de desenvolvimento é lá do Delfinópolis e quando eu falo de furto eu falo de Peixoto que é fantástica a região falar de Peixoto a gente fala de Delfinópolis fala de Cássio fala de um grande projeto os maiores projetos agrícolas produtores de banana que podem investir muito mais ainda banana dias melhor de qualquer lugar do Brasil e do mundo está ali mas muitas vezes o impeditivo do avanço está na balsa que muitas vezes não consegue ou talvez quando consegue duas, três horas na balsa ou se não nas vias de terra e aí professor nós estamos juntos estamos juntos e vamos se Deus quiser termos aí a satisfação de chegar aí no momento feliz e ver a nossa cota no máximo encerrando a questão do a questão dos parques agrícolas foi até motivo de audiência pública isso é um dos maiores crimes que eu já vi porque foi um objeto um negócio piscicultura potencial fantástico que gera muito dinheiro e qual foi o propósito é concentrar na mão de poucos cria-se um parque e mais ninguém pode pôr um tanquezinho qualquer que ele está ilegal é só concentrado os caras entraram na estação compraram e não instalaram ou seja eles não investiram e não deixam os coitados investidos e muitos inclusive foram multados e esse deputado aqui conseguiu inclusive na Secretaria de Meio Ambiente denunciar e retirar as multas mas muitos que não tiveram acesso a deputado estão pagando caro então é uma discussão que nós podemos continuar trazendo para cá porque esses parques agrícolas já é um esquema de pegar dinheiro e de matar os pequenos muito obrigado muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes eu falo que como deputado de primeiro mandato tem alguns deputados que a gente se espelha aqui e o senhor é um deles é para mim um grande professor e uma grande reserva moral dentro dessa casa eu quero inclusive me dirigir ao grupo do Facebook lá porque de vez em quando o pessoal nos xinga lá deputado Dalmo mas nós não estamos contra vocês pelo contrário os deputados que estão aqui estão lutando pela mesma causa desse movimento popular antes mesmo da sua existência eu quero convidar agora para tomar a palavra fazer uso da palavra o vereador primim a de Cássia grande batalhador e guerreiro pelo lago de Peixoto boa tarde a todas as autoridades aqui presentes a quem eu cumprimento através do deputado professor Cleito e a todos presentes estou aqui falando a respeito do lago de Peixoto que é um um grande lago que faz a unificação com o lago de Furnas que é um apoio total ao lago de Furnas que hoje que nem foi falado depois de 2011 são as duas bacias que vem sustentando o setor energético desse Brasil nosso é uma vergonha que nem foi falado das 11 hidrelétricas que vai descendo ao decorrer que nem o amigo engenheiro falou tem a causa que vai descer nessa água nossa e tem um canal que tem que ser investigado porque que foi feito que é o canal de Pereira Barreto que antes de chegar na usina de Ilha Solteira que represa a água e não gera energia esse canal ele desce no encontro entre o Rio Paraná e o Rio Grande que é feito esse desvio da água que desce para o Tietê para poder encher ele e eles fazerem o que querem com as nossas águas de Minas dizendo que o Lago de Peixoto hoje a gente sofre com a demanda muito grande no setor hoteleiro no setor da agricultura inclusive Cássia hoje na construção de um dos maiores santuários de Santa Rita de Cássia precisa desse setor hoteleiro e as águas são o essencial para isso Delfinópolis com esse segundo maior produtor de banana de Minas Gerais precisa desse escoamento que nem tem o nosso amigo de Furnas que veio aqui e eu falo que os ancoradores entre Cássia e Delfinópolis foram mal feitos hoje tem essa defação de Delfinópolis para Cássia que é feita através da balsa que não é totalmente feita corretamente porque é prejudicada através dos ancoradores então o que que acontece por causa do nosso nível que vive oscilando e hoje sempre ficou que nem diz 2008 para trás sempre viveu nas cheias e hoje de 2011 para cá ficou essa seca danada por quê? por causa que nós estamos sustentando o Brasil eu defendo o Lago de Peixoto juntamente sempre presente ajudando Furnas Nilvinha do Glória o Ipin hoje aqui presente o Quito Lázaro o Zé Antônio da Barra e o pessoal tudo e vocês deputados eu só tenho a agradecer a vocês para eu poder colocar e falar do Lago de Peixoto e poder sempre estar ajudando o Lago de Furnas nessa demanda nessa briga nessa PEC 52 2020 que foi criada por vocês um projeto que o Lago de Furnas tem que ser colocado o Lago de Peixoto tem que ser colocado junto com o Lago de Furnas nesse tombamento muito obrigado a vocês pela oportunidade de poder estar falando muito obrigado do priminho passar a palavra então agora para um dos coordenadores da frente Tamar Franco em defesa da cota mínima do Lago de Furnas deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado professor Creiton saudar vossa excelência nesta tarde noite muito importante para a Assembleia quero comentar os demais colegas Mauro Camonte Antônio Carlos Arantes deputado Cássio Bartô e tantos aqueles que já passaram por aqui deixaram também a sua manifestação em defesa do Lago de Furnas quero comentar o prefeito Tchau Nara saudando todos os prefeitos aqui se encontram vice-prefeitos todas as pessoas que mais uma vez comparecem aqui à Assembleia Legislativa quero comentar o ilustre comandante Antônio Carlos que iniciou esta reunião participativa trazendo aí a importância do circuito naval do circuito turístico de todos nós então eu tenho certeza a sua participação Antônio Carlos é muito importante quero comentar toda a mesa pedindo licença aos demais convidados para essa figura tão respeitada pelo Ministério Público que é o doutor Mário Conceição eu tenho assim uma intimidade muito grande com o Ministério Público ao longo dos meus anos aqui de vida parlamentar há 20 anos e a pessoa de doutor Mário Conceição sempre foi acima de tudo dessa reserva que nós temos dentro do Ministério Público respeitado inteligente aguerrido e as suas palavras nesta tarde e noite também produzidas em Brasília no Senado da República nos encantou a todos então também doutor Mário leve a nossa mensagem de gratidão ao doutor Cristiane que esteve conosco na audiência de sábado dizendo que precisamos muito do Ministério Público a vossa excelência com certeza hoje nos dá mais uma vez como fez em Brasília essa exposição clara e nítida do que realmente pertence essa proposição que estamos trabalhando quero saudar todos os comunentes da nossa marinha dizer o nosso respeito a nossa admiração por todos serei muito rápido devo dizer a todos que aqui estou no parlamento há mais de 20 anos sempre pautei acima de tudo com meu trabalho com estudo e acima de tudo apresentando projetos e também discutindo com os colegas a construção de leis de projetos e principalmente na elaboração de leis e audiências públicas com referência a essa questão que estamos debatendo hoje me é cara há muito tempo quero lembrar aqui do vereador Paulão lá do Carmo do Rio Claro durante quatro anos o professor sempre trazendo aqui para mim requerimentos para apresentar a Furnas para apresentar a Anel para apresentar inclusive ao Senado a preocupação que lá fez a primeira audiência pública para discutir com todos os vereadores que se encontram a importância desse tema sabemos que o caso é recorrente quero destacar inclusive a importância também do movimento das redes sociais quero saudar o Tadeu aqui que representando todos os movimentos que com certeza tem acompanhado com toda a sociedade a importância desse tema tão significativo para Minas e para o Brasil quero também cumprimentar o jornalista Paulo Coelho ouvir o ilustre jornalista empresário da sua importância da sua fala saudando também todas as manifestações que já foram produzidas a nossa assembleia há muito tempo vem trabalhando nesta pauta em maio de 2019 com o professor Creito com o auditório de prefeitos empresários todos os vereadores nós instalamos aqui a frente parlamentar em defesa do lago de Furnas o ilustre presidente Itamar Franco me lembro perfeitamente a Thais representando os circuitos aqui com todos os circuitos também envolvendo essa grande questão que nos preocupa e que realmente nos traz essa grande responsabilidade e com certeza discutimos nessa audiência pública para verificar as diretrizes que a assembleia poderia fazer e várias proposições aqui nascemos não é professor encaminhamos várias proposições pedindo providências necessárias para restabelecer uma questão de 2012 para cá trazendo assim a toda a região a quase 35 40 municípios um verdadeiro caos turístico particularmente aí da sobrevivência de tantas pessoas que precisam acima de tudo do lago de furnas e após essas questões todas em fevereiro nós protocolamos aqui a quem quero pedir também o ilustre deputado Mauro Tramonte ao ilustre deputado Creito Bartô apresentamos um requerimento dia 22 de fevereiro a mesa diretora para a instalação de uma comissão extraordinária para discutir esse tema então de qualquer maneira eu volto a fala do ilustre Mauro Tramonte quando ele fala precisamos ter um comitê para acompanhamento das questões então eu quero também que vossa excelência também na pessoa do ilustre deputado Antônio Carlos Arantes nosso vice-presidente da Assembleia que sempre esteve muito conosco possa nos ajudar deputado Arantes para que possa ser criada essa comissão extraordinária da Assembleia Legislativa para acompanhamento dessas questões eu tive o grande prazer e satisfação de poder acompanhar como tantos deputados fizeram na semana passada por chamamento do senador Rodrigo Pacheco do Viano do senador Anastasia esse encontro que nós tivemos um dia exclusivamente reservado a Furnas e realmente foi um aprendizado muito importante pudemos ouvir no senado as colocações lúcidas do doutor Joaquim presidente da ANA doutor Luiz Carlos que Furnas e também do doutor Barata que estava representando também a ONS do qual nós pudemos discutir e posteriormente pudemos ouvir no período da tarde já a criação de um comitê de crise para discutir as tratativas Furnas Ministério Senado juntos procurando uma solução após aquele momento pudemos verificar que irmanados acima de tudo nessa grande responsabilidade de todos os parlamentares senadores a sociedade civil nós poderíamos ter efetivamente alguma luz no túnel lá em Brasília basta dizer que a palavra do senador Rodrigo Pacheco foi muito firme e incisiva enquanto o senador Viana pede uma revisão da Hortoga assinada no ano passado o senador Rodrigo Pacheco pede também o acompanhamento da Polícia Federal tendo em vista essa situação trazida a todos nós então vejo senhores senhoras esse envolvimento de todos os senadores de todos os parlamentares prefeitos em busca de uma solução eu quero mais uma vez dizer a todos que não é de hoje também que nós estamos imbuídos muito nessa demanda nesta pauta que para mim é muito cara porque sou também do sul de Minas e sei da importância que representa o mar de Minas mas é chegada a hora acima de tudo quando eu vejo mais uma vez a nossa Assembleia com a participação de todos buscando uma solução buscando esse acompanhamento que teremos do Senado do Ministério dos senadores da Câmara Federal comandada pelo senador pelo deputado Emidinho que hoje esteve aqui que é importante também do Diego Andrade Domingos Sávios e tantos que lá estiveram mas é necessário dizer caríssimo Antônio Carlos que nós estaremos também fazendo a nossa pauta Assembleia Legislativa também irá cobrar irá cobrar irá acompanhar efetivamente estas questões também solicitadas e reivindicadas em defesa do Lago de Furnas quero me dirigir ao ilustre Paulo Paulo Coelho para dizer exatamente que como relator da PEC pode ter certeza absoluta que tem me debuçado sobre a matéria a matéria é muito cara para nós para todos os deputados desde quando o professor Creito veio colhendo assinaturas eu mesmo manifestei a vontade e o desejo de relatar essa proposição e os senhores sabem que hoje uma proposta emenda à Constituição é complexa nós sabemos dessas dificuldades até o próprio nosso promotor chegou até a manifestar a complexidade na matéria mas eu quero mais uma vez conforme já fiz em várias oportunidades pelas redes sociais manifestar o meu inteiro acordo o meu inteiro a minha inteira disposição de relatar essa matéria para isto o próprio professor Creito já tem esse meu a minha fala a minha responsabilidade e quero afirmar com todos que antes mesmo do prazo regimental que é concedido ao relator da matéria eu irei produzir a peça que com certeza será apresentada para a comissão especial e com certeza também será aprovada em primeiro e segundo turno pela Assembleia Legislativa então eu quero mais uma vez cuidadosamente e com muita responsabilidade e com segurança jurídica eu não quero ver uma emenda à constituição às barras do tribunal e dos tribunais eu quero que tenha acima de tudo uma emenda à constituição efetiva para resgatar os nossos direitos para resgatar acima de tudo essa aspiração que estamos sendo prejudicados é isto vivemos um cipoal de leis mas eu tenho certeza que estamos trabalhando nesta direção a muitas mãos com consultores com professores constitucionalistas para apresentar o que há de melhor para a nossa comissão de constituição e justiça e posteriormente para a comissão especial e assim para merecer com certeza conforme nós sabemos do plenário maior da Assembleia Legislativa no coro qualificado todos aqui que estão que estão nos ouvindo tenho absoluta certeza que a unanimidade deste parlamento que as coisas possam ser solucionadas possam ser encaminhadas através da Casa do Mineiro Casa dos Mineiros e essa responsabilidade nós temos certeza que não irá nos faltar então quero cumprimentar a todos manifestando esse nosso compromisso como já fizemos e muito em breve nós iremos apresentar sim esse relatório para que possas também garantir a comissão especial para que tenha o provimento de nosso parecer e consequente alguma outra alteração então quero mais uma vez manifestar a minha satisfação a minha alegria de estar encaminhando depois de tantos dias que tivemos semana passada sábado por exemplo num belíssimo encontro cívico de tantas e tantas pessoas milhares de pessoas de tempos importantes de vereadores sociedade civil organizada tantas e tantas pessoas buscando efetivamente o respeito por mar de minas e eu quero mais uma vez também me solidarizar com todos vocês com toda a rede social com todos os grupos com todos os vereadores que tem trabalhado muito nesta pauta eu mais uma vez quero dizer não tem um mineiro nem um sul-mineiro que esteja fora desse grande dessa grande pauta que estamos fazendo em favor de furnas então quero dizer que nós estaremos juntos tenho certeza professor que dentro de poucos dias poucos dias antes do prazo regimental nós estaremos sentados na mesma mesa buscando com certeza o que é de melhor para oferecer a minas dentro da nossa constituição em garantia do nosso mar de minas da nossa furnas tão respeitada e tão querida por todos nós quero neste momento agradecer a presença de todos e manifestar a nossa satisfação em poder compartilhar deste momento lutando muito pela cota 762 e também Peixoto que nós estaremos juntos no 666 é isso que nós queremos devolver ao povo de minas o que nós precisamos um abraço muito obrigado muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro nosso decano aqui da Assembleia as palavras até nos emocionam eu digo deputado eu falava hoje mais cedo para um grupo que quando a gente fala do mar de minas a gente fala com coração o senhor fala com coração como o deputado Antônio Carlos Arantes falou com coração porque como deputados do sul de minas que somos além do deputado Carlos Soares deputado Ulisses deputado Mauro Tramonte que há muito tempo vive em Belo Horizonte mas a família Tramonte é que domina posse de caudas tive vários alunos da família Tramonte deputado Bartô que se somou nessa luta conosco é uma questão mesmo que sai do nosso coração porque nós vimos muitas pessoas chorando a falta das nossas águas muitas pessoas hoje desesperadas pais de família desempregados e tendo o senhor ao nosso lado tendo o senhor pelo que o senhor representa pela história que o senhor tem na vida pública eu posso dizer que tendo o senhor como relator dessa PEC que tem mais de 60 assinaturas será um marco histórico para essa assembleia por conta de todo o conhecimento cabedal jurídico que o senhor traz na sua história muito obrigado mais uma vez peço uma salva de palmas para o deputado Dalmo Ribeiro com a palavra a Thais de Castro representando aqui o circuito turístico do Lago de Furnas ela como presidente do circuito turístico do Lago de Furnas obrigada deputado professor Cleito cumprimento cumprimento a todos da mesa os que já passaram por aqui primeiramente eu queria agradecer o espaço oportunidade de mais uma vez estar presente nessa casa representando principalmente a luta das mulheres pelo Lago de Furnas também o ano passado eu fui homenageada pela Associação dos Empregados de Furnas em Brasília na Câmara dos Deputados e também a prefeita Nilva de São João Batista do Glória então em nome da prefeita Nilva eu gostaria de homenagear todas as mulheres pela luta do Lago de Furnas Maria Elisa Odornes viúva do Norman Kudovan também grande entusiasta do Lago e que não está presente hoje a professora pró-reitora da Universidade Federal de Alfenas Eliane Garcia Rezende que tanto nos apoiou no primeiro fórum do Lago de Furnas sustentável que realizamos em fama em 5 de junho do ano passado onde na oportunidade da audiência de 13 de maio eu convidei a todos presentes tentarei ser mais breve possível o que eu acho importante a gente salientar que o nível mínimo do Lago de Furnas que nós não podemos aceitar menos do que 762 ele não é um palpite de loteria ele foi estudado pelo engenheiro civil mestre em recursos ídolos pela Universidade de Stanford Eduardo Engel que infelizmente faleceu em 2014 não estaria presente com a gente hoje é importante salientar também que na reunião anterior gostaria de agradecer o de Jair Roberto Fernandes que acabou de sair que acabou de sair mas na compreensão e sensibilidade que ele teve conosco que infelizmente o representante de Furnas da nossa audiência passada não foi muito feliz em suas colocações uma das citações dele foi que o planejamento de Furnas seria a longo prazo cinco anos com programa mensal de operação sendo revisado semanalmente para atividades menores e que um aumento nos níveis do reservatório teria impactos por ser uma concessionária de energia não poderia aumentar o nível do nada que cabia a Agência Nacional de Águas definir e fiscalizar o nível dos reservatórios mas que o Rio era federal então a decisão também era federal ele quis dizer que a nossa reunião aqui na Assembleia de Minas ou qualquer atitude dentro do Estado de Minas não ia resultar em nada que a gente tinha que brigar na esfera federal e nós tivemos lá na semana passada junto com os deputados aqui presentes na tentativa de uma nova solução agradecemos também a luta dos senadores Rodrigo Pacheco Anastasia deputado federal Emílio Madeira deputado Diego Andrade e todos os outros deputados federais da bancada mineira que também estão nos apoiando é inútil pensar eu como presidente de um circuito turístico cujo nome Lago de Furnas em Minas Gerais nós temos 44 circuitos turísticos atualmente e no programa do Ministério de Turismo tem o Prodetur que é um programa de financiamento que dispõe de 10 milhões no mínimo de 10 milhões para algum projeto na área de turismo que pode ser retirado por empresas ou por prefeituras então a gente imagina os nossos investidores como que com o lago seco alguém vai pensar na possibilidade de se investir 10 milhões e alguma coisa no lago num lago seco marinas no meio do nada prainhas beirando a pasto e mesmo assim nós temos informação da capitania fluvial de Minas Gerais através do capitão do comandante Nicásio Sátiro de Araújo que nós temos entre os lagos de Furnas e Peixoto mais de 5 mil embarcações entre barco de pesca barco de pesca lanchas motonautas e a gente tem já foi feito mais de 500 carteiras de MAF que é a carteira para se conduzir embarcações profissionalmente então a gente tem já um mercado se profissionalizando em busca de fazer passeios com os turistas mas nós temos que ter o lago cheio para ter os turistas enquanto os circuitos turísticos nós temos aqui também hoje presente do circuito Grutos e Mar de Minas a presidente Fernanda Cunha nós estamos fazendo levantamento de dados econômicos sobre os prejuízos em hospedagens restaurantes e outras atividades devido a baixa do lago desde 2012 e vamos tentar o mais rápido possível disponibilizar esse estudo para que seja utilizado junto ao ONS e a Agência Nacional de Águas como mais um reforço na luta pela cota 762 e 663 do lago de Peixoto nós perdemos o trem mas ganhamos o mar como todo bom mineiro nos adaptamos mas os técnicos da ONS da Agência Nacional de Águas da própria empresa Furnos Centrais Elétricas que ficam no Rio de Janeiro precisam vir conhecer a nossa região o Brasil precisa conhecer o maior lago de água doce que possui cinco vezes maior do que a Baía de Guanabara já tantas vezes falaram não é à toa que durante a Copa do Mundo foram realizadas pesquisas de onde que os turistas estrangeiros gostariam de conhecer e o local mais citado foi o lago de Furnas o destino mais citado o turismo é a mola propulsora do desenvolvimento do mundo o nosso cartão postal que foi parcialmente modificado nós precisamos urgente das nossas águas e a gente não tem realmente técnico suficiente como o promotor Mário citou no ofício que foi enviado a Anastasia em resposta pelo Luiz Carlos Kioch que é o presidente de Furnas Centrais Elétricas no final citando a nota técnica do Eduardo Barata que foi enviado para nós em 2019 no final do ofício uma coisa me marcou muito porque ele citava que todos os argumentos dele no ofício eram estudos técnicos muito bem embasados e isso me preocupou porque a nossa defesa enquanto usuários do lago nós não temos estudos técnicos muito bem embasados para competir com eles e conseguir lutar de igual para igual é uma luta desigual apesar de nós sermos um número muito maior porque atualmente só no lago de Furnas é em torno de um milhão e oitocentos pessoas juntando lago de Furnas Peixoto a região da Bacia do Rio Grande segundo também o capitão Nicasso Sato de Araújo é 3 milhões e 600 pessoas da Bacia do Rio Grande então é uma quantidade de pessoas muito muito grande afetadas para não se ter um estudo técnico muito bem embasado que nos defenda e nos ajude a solucionar o problema eu acredito na PEC 52 eu acredito que o tombamento do lago pelo menos vai ser um pontapé de discussão a nível judiciário e nós temos que tomar esse posicionamento nós temos que falar através da lei que o lago de Furnas é um patrimônio nosso sim natural e paisagístico e que nós precisamos dele para desenvolver o turismo nós precisamos dele para gerar emprego e renda nosso estado e na nossa região do lago de Furnas e Peixoto nós precisamos produzir estudos que subsidiem as decisões do conselho nacional de recursos hídricos e da agência nacional de águas a criar uma sala de situação permanente que monitore as outorgas e fiscalize a disponibilidade hídrica de uma forma que não nos prejudique mais porque na verdade a lei das águas já garante o múltiplo uso das águas e tem uma lei de 2004 se não me engano que determina que a ANA tem que fazer esses estudos eles tinham que custear esses estudos inclusive e dar voz aos comitês de bacia hidrográfica então o GD3 e o GD7 que são os dois comitês envolvidos na nossa região eles já mandaram ofícios ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos e à Agência Nacional de Águas reclamando que a concessão o contrato de concessão para Furnas foi renovado sem a consulta dos devidos comitês de bacia então nós enquanto população a minha opinião nós devemos fortalecer os nossos comitês de bacia porque eles têm uma voz junto à Agência Nacional de Águas em termos técnicos de igual para igual o que eles não estão tendo é força para poder embater e falar o que é necessário finalizando para encerrar eu protocolei junto a dois senadores o senador Anastasia e o senador Rodrigo Pacheco e também a frente parlamentar em defesa do Lago de Furnas através do deputado Emedinho Madeira uma proposta de criação de um fundo para um projeto permanente de pesquisa onde resulte estudos detalhados sobre os múltiplos usos dos corpos hídricos com levantamentos de impacto social econômico turístico e ambiental além de registrar séries históricas de vazões e índices pluviométricos outorgas dos usos geração de energia elétrica pelas usinas hidrelétricas da Calha do Rio Grande e demandas hidroenergéticas eu já conversei esse assunto na Universidade Federal de Alfenas tive apoio do reitor da pró-reitora de extensão e eu acho que a gente deve estender a Universidade Federal de Itajubá e a Universidade Federal de Lavras para que junto as três universidades possam nos ajudar a compor esse estudo técnico muito bem embasado para que a gente possa junto com o Lago de Furnas sendo como patrimônio também monitorar esse nível de água até acima da 762 nós ainda realmente não temos esses estudos técnicos satisfatórios mas eu tenho a minha palavra se não for falado vai escrito mas agora vai falado mesmo a gente tem um grito preso na garganta desde que essas águas abaixaram cota 762 já obrigado obrigado Thais pela participação pela contribuição só quero me dirigir agora só uma coisa que eu esqueci na verdade é que é realmente muito importante é a questão dos 270 milhões que foi também na nota técnica 0048 de 2019 da ONS foi citado que seria de 270 milhões de reais a partir de 270 milhões de reais o prejuízo com a estabelecimento da cota 762 na ocasião eu respondi mas sem documentos que eu tinha certeza que o turismo pagava essa conta e ainda sobrava troco depois de perceber o estudo já citado pelo promotor Mário do Timothy da Valley dos Estados Unidos eu achei que esses estudos foram inclusive contratados pela Secretaria de Turismo de Minas Gerais e essa conta estava já em 2009 uma projeção para 150 milhões de dólares por ano bastando que a lâmina d'água do Lago de Furnas fosse preservada e com mais ou menos um milhão de visitantes só isso muito obrigado obrigado mais essa contribuição eu quero lembrar que a gente tem um estudo da Universidade Federal de Alfenas que a cota 762 cumprida em cinco meses no máximo nós temos a geração de 30 mil empregos em cinco meses a cota 762 a 663 em Peixoto há um estudo também que foi pedido a Universidade Federal de Alfenas 30 mil empregos para começar para começar então veja o quanto isso não movimentaria a nossa região doutor Mário eu quero lembrar também se tiver alguém representando aí os comitês de bacias hidrográficas foi proposta na nossa audiência no Senado na quinta-feira projeto de lei do deputado federal Odair Cunha com assinatura de mais 11 parlamentares extremamente importantes esse projeto de lei porque concede aos comitês de bacia hidrográfica um novo poder não apenas opinativo mas também passa a ser consultivo vão deliberar também sobre essas decisões então projeto de lei importantíssimo e aqui na casa deputado Dalmo Ribeiro Mauro Tamonte Bartô deputado Antônio Carasarantes nós no PPAG através da Comissão de Participação Popular decidimos que os comitês de bacias hidrográficas vão ser contemplados com recursos para que eles possam ter o seu funcionamento viável porque hoje também as pessoas que fazem parte desses comitês retiram do próprio bolso para fazerem todo o seu trabalho com a palavra deputado Bartô e depois a gente volta para a participação daqueles que estão presentes e fizeram a sua inscrição Boa tarde a todos Venho aqui para poder demonstrar o afinco que esse deputado está tendo nessa causa é uma causa que realmente para mim é nova é claro que a gente sabe que o Lago de Furnas vem sofrendo já tem algum tempo com essa questão de estar abaixo de um nível desejável tenho amigos ali próximos às margens e sempre acaba que eu vou passo por ali sempre vejo como o Lago está vazio e isso deixa a gente realmente muito triste porém realmente é uma causa nova para mim vamos dizer assim que tomei o conhecimento mais a fundo tem aproximadamente um mês e tem várias outras questões que tem acontecido aqui na casa a questão das próprias enchentes que veio assolando Minas Gerais a questão agora dos salários da segurança que causou realmente um grande desconforto aqui aos deputados e como a gente solucionar essas questões do Estado porém agora estou me debruçando um pouco mais nessa causa para poder entender assisti a audiência que aconteceu no Senado infelizmente não pude ir coloquei o Tunico é um assessor que trabalha junto com a gente para poder ficar mais focado nessa questão levantando estudos compreendendo um pouco mais a questão e para mim o que gera uma grande surpresa é como a gente vê uma grande força vindo de mobilizações tanto civil que são as pessoas que têm feito um belo trabalho e aqui fica realmente de parabéns a vocês que têm mobilizado estou participando do grupo Profurnas 762 vejo ali a empolgação das pessoas vejo como grande legitimidade todo o empenho de vários mobilizadores as pessoas comprando a luta e fazendo acontecer bem como a mobilização por parte de políticos a gente vê Dalma aqui professor Clayton Arantes que passou Cássio que passou aqui também e posso até ter esquecido o nome de mais algum Tramonte também e também lá no Senado no Congresso Nacional também nas Câmaras Federais e aí eu fico sem entender como que a gente tem tanta mobilização para poder realmente elevar essa cota para o nível 762 e a gente não vê uma grande mobilização do outro lado para que seja conscientizado por que não porque eu gosto muito de ver os dois lados antes de tomar uma decisão tenho visto o lado de quem é a favor de 762 e cada vez mais estou mais convencido que esta é a solução e do outro lado a gente realmente vê respostas evasivas não tão claras de por que manter o nível tão baixo então eu gostaria de deixar claro que tenho tido esse acompanhamento não à toa estou aqui na comissão já tenho o que desde 3h30 então a gente já vai para quase 3h 4h de comissão nem sei mais enfim 3h30 de comissão já e a gente também acompanhando tudo e fico assim esterecido porque a questão é simples se é só questão de nível segura-se as comportas estabelece o nível 762 e aí continua a fazer o trabalho da administração das águas normalmente e aí gera a questão que realmente é a questão que vale um milhão tem grande dificuldade assim realmente torna inviável você trabalhar com uma margem de 50% do reservatório porque hoje se trabalha com uma margem de 90% que o nível mínimo está ali estabelecido em torno de 11% do reservatório então hoje o sistema trabalha com uma margem de administração desse reservatório com uma margem de 90% mas se a gente diminuir essa margem para 50% ela realmente é viável tem algum problema técnico que impede que isso aconteça e eu não vejo uma resposta claro de dizer por que não então continuo fazendo os estudos quero dizer que cada vez mais estou mais suscetível a estar favorável a essa causa justamente por esse silêncio não ter uma grande não ter realmente uma clareza ou mobilização por parte daqueles que defendem que seja uma cota ali menor então e deixar aqui para que essas pessoas que possam estar acompanhando essa audiência as pessoas que realmente defendem que a cota tem que estar lá embaixo que deixem de forma clara do porquê que não pode se manter a administração da água ali do dia a dia acima de 50% porque o pensamento que é tão simples para a gente é o seguinte vamos segurar as águas é claro que quando você fecha com portas ali no primeiro momento você deixa de oferecer aquela energia que é criada ali mas no segundo momento que você atingiu aquele nível pronto você volta a administração normal ali produzindo águas novamente e só mantendo ali entre os 50% acima então gente a gente precisa de uma resposta bem clara realmente ali Furnas diz que a ONS que determina isso a ONS na audiência do Senado não vi clareza nenhuma respondendo essa questão então que fique aqui o apelo para essas entidades vou até procurar eles posteriormente para poder entender realmente o que está acontecendo ali e que em caso não aconteça isso não seja explicado isso eu acho que até cabe questionar por que que não se foi dado esse nível antes porque realmente a gente vê toda uma comunidade aí são 34 municípios que estão sofrendo com um lago mais baixo isso foi devido a irresponsabilidade anteriormente por que que aquilo não foi não foi feito realmente um estudo claro que hoje poderia estar aqui defendendo que essa cota não estaria ali então é assim fico realmente aqui fico um apelo aqui para essas entidades vou procurar elas novamente novamente para poder ouvir elas primeiramente antes de tomar minha decisão final mas que fique aqui desde já o meu apoio a essa grande mobilização que está sendo feita e mais uma vez parabéns porque eu acho que a mudança vem realmente é do povo veja que o Dalmo comentou já que está nessa luta faz tempo vi algumas pessoas questionando por que que agora você está precisando de política parece que estão querendo conseguir os louros nessa luta e na verdade não é porque a mudança vem do povo e quando se vê a mobilização feita por vocês que cada vez atrai mais gente é claro que a gente começa a entender começa a ver do lado político aqui também começa a ver assim agora a viabilidade de implementar essa mudança então o povo tem que entender que tem que lutar mesmo e essa vitória quando passar esse projeto vai ser exclusivamente do povo não desmerecendo o trabalho de todos nós que só responde aos anseios realmente da população então obrigado gente era só deixar aqui bem claro aqui o meu posicionamento obrigado pela colaboração deputado Bartô por somar conosco deputados do sul de Minas e outros nessa luta só quero avisar comunicar quem está nos assistindo daqui a pouco vai cair a transmissão da TV Assembleia por causa da deliberação 2716 barra 2019 que determina que a transmissão só pode ir até as 19 horas mas vocês podem continuar acompanhando pela internet pelo YouTube nós vamos estar ao vivo ainda quero convidar grande timoneiro aí do turismo da região o João de Assis do Movimento Profurnas 762 boa noite a todos deputado professor Cleito eu vou quebrar o protocolo para pedir fazer um pedido para o senhor o meu colega importante Pedro Gustavo também é conhecido como Pedro do Farol ele não se inscreveu ele perdeu a descrição eu queria muito porque uma das coisas que eu vim aqui fazer eu ouvi o Pedro por favor muito obrigado gente duas coisas me deixaram muito feliz nessa noite aqui a mudança de postura de Furnas que foi significativa a mensagem que Furnas mandou e a mensagem do deputado Dalmo Ribeiro a tranquilidade que o senhor nos trouxe com relação ao empenho pela PEC nós agora temos tranquilidade que pelo menos no legislativo mineiro essa coisa vai adiantar sobre a batuta do senhor e nós estamos tranquilos isso é um motivo de muita alegria e até traz um pouco de consolo porque duas coisas me deixam muito triste e uma delas é eu já venho falando há mais tempo a omissão do nosso governador com relação não só a Furnas com relação ao turismo relegou o turismo a uma a secretaria a um apêndice da secretaria de cultura cujo titular é um jornalista que não está nem aí para o turismo não está nem aí para a nossa causa está parecendo uma cabeça de bacalhau nessa causa ninguém vê esse secretário isso nos entristece e nos envergonha diante de uma coisa tão importante para Minas e o nosso governador que está sentado hoje numa cadeira que já foi de Juscelino Kubitschek que já foi de Tancredo que já foi de Orgeliano Chaves que já foi de Itamar Franco e jamais esses homens aceitariam o que Minas está aceitando sabendo que entre outros problemas nossa água está sendo sangrada para atender São Paulo e o governador não fala nada isso é uma coisa que tem que lamentar e outra coisa a registrar que também não é nada agradável mas é que onde eu vou tentar mostrar onde está no meu entender professor Cleito o ovo da serpente onde está o problema a razão do nosso problema está numa coisa que por melhor que tenha sido a intenção de quem as criou eu considero essas agências reguladoras uma coisa de intelectualóide um entulho um entulho burocrático que inventaram para esse país essas agências que ficam aqui o senhor promotor o senhor citou muito bem essa missão da questão da legislação sobre a água na legislação está escrito que a ANA a Agência Nacional das Águas teria que cuidar disso e essa agência ela só existe para infernizar a vida do cidadão brasileiro não é só questão aqui de Furnas o cidadão vai fazer um fazendeiro vai fazer um poço d'água lá no fundo da sua propriedade para alimentar o gado fazer uma cisterna aí vem o Ibama vem polícia florestal não o senhor não tem autóraga da ANA para fazer quer dizer em cima do cidadão comum ela existe a mão dela está lá pesada agora na hora que sangra nossas águas para atender outros interesses ela não está nem aí ela não aparece isso e coisas e o que mais nos enloja é porque elas deram para essas agências um status de independência mas elas dependem sim do nosso bolso a ANEEL por exemplo vive da nossa conta de luz que custeia o ANS com dinheiro na nossa conta de luz quer dizer para prejudicar para nos prejudicar elas são independentes criaram um monstro você pega não vou citar nem o caso de Furnas o absurdo que acontece lá com Peixoto por exemplo na questão das balsas não esquecer turismo não esquecer tudo que eu gostaria de falar muito mas o tempo é pouco vou citar só o exemplo da balsa o cidadão imagina o drama de um cidadão que produzia um caminhão de banana um pequeno produtor e o dia dele entregar um caminhão de banana ele chega lá a balsa não está lá porque a água ainda mais no caso de Peixoto que é um lago pequeno que baixa rápido chega lá a balsa está no barro o caminhão garra quebra semieixo não vai ter jeito de sair porque houve uma decisão de um órgão sobre o qual nem o presidente da república tem plenos poderes porque o seu presidente foi ungido porque foi sabatinado pelo senado então eu acho como cidadão brasileiro eu tenho aqui que protestar porque é um absurdo coisa que o deputado o Antônio Casarantes denunciou e é a segunda vez que eu ouço o deputado Casarantes denunciar essa dificuldade da ANEEL em homologar autorizar a exploração das energias solar a quem que essa agência está servindo querendo aumentar imposto sobre o sol quer dizer uma agência que foi criada que é paga com o nosso dinheiro para resolver a questão do sistema elétrico elas vivem na verdade para resumir essas agências vivem as nossas custas a custa da sociedade mas prestam serviço aos grandes oligopólios é só isso que elas estão servindo é tamanha indignação que eu vou encerrar por aqui porque senão o vocabulário vai baixar o nível muito obrigado e lamento obrigado João mais uma vez pela sua presença aqui e pela importância que o senhor tem nessa luta está conosco passo a palavra agora para sua participação também grande parceiro da nossa comissão de turismo o Braz Pagani que é presidente da empresa de desenvolvimento regional do sul de Minas boa tarde boa noite já a todos cumprimento o presidente da mesa o professor Cleito da nossa região lá em nome de todos os deputados todos os presidentes da mesa eu queria fazer uma colocação muito técnica eu moro há 40 anos no sul de Minas e vejo essas mobilizações muito fortes eu nunca vi uma mobilização nessa proporção que está acontecendo está certo só que se nós não formos objetivos nós não vamos construir nada está certo pela essa longa estrada minha no sul de Minas com o governador Itamar Franco eu estava junto com o governador o secretário Manuel Costa quando ele mandou a polícia militar secar Furnas para não vender Furnas em atitudes fortes eu estou no turismo há 40 anos onde nós não temos nenhuma infraestrutura então Furnas hoje é um caso seríssimo eu cito o que o senador Rodrigo Achei falou é caso de polícia federal então eu acho que a proposta do nosso deputado Mauro Tramonte de fazer um um comitê está certo de crise gestor para administrar isso e ser objetivo está certo por que nós tivemos uma palestra brilhante do nosso promotor o Marco Antônio Conceição de Varginha que ele mostrou todas as ilegalidades que acontecem na represa ele mostrou que existe uma ação do Ministério Público contra Furnas que tem 5 anos que não anda está certo então essas coisas que nós estamos vendo e não vão solucionar mas eu acho que o momento nosso da mobilização popular da sociedade envolvida e pelo novo governo que está tendo ações técnicas e com o Ministério Técnico está certo nós temos condição você vê o absurdo do Inmetro quando foi feito agora queria que trocar todos os taxímetros e os tacórios dos caminhões no Brasil foi lá demitiu a diretoria toda a presidência da República então eu acho que o problema hoje de Furnas é um caso político está certo que tem que ser solucionado e essas periferias legais e tudo nesse comitê gestor formar grupos de trabalho porque a fundamentação do promotor ele é brilhante ela está calçada legalmente preparar junto com a comissão da Assembleia ações legais para se tomar providências legais mas antes nesse grupo de trabalho que tem que ser feito está certo buscar a solução imediata por quê dentro de dois três dias a nossa represa chega ao 762 e se nós não fizermos a ação imediata daqui um mês ela baixou aí acabou está certo então é isso que nós temos que fazer o comandante ali lá da de fama o Antônio ele fez uma explanação brilhante sobre fornas sobre fama e tudo sobre sua história maravilha mas esse histórico tem que ir para dentro de um grupo de trabalho porque só tem uma solução para a represa é o turismo só tem a solução e hoje qual é a política hoje do governo federal está priorizando a Náutica a Náutica hoje ela tem três pilares que é o crescimento de mercado consumidor potencial é a decisão de governo federal de investir na área Náutica e legalizar está certo é isso aí então nós temos ali o turismo a piscicultura o agronegócio o agronegócio está ligado diretamente à gastronomia porque nós temos quando falamos de gastronomia não é feira de pratos na praça é da produção ao descarte está certo então falta essa conscientização e nós estamos tendo uma oportunidade que eu falo dessa casa eu conheço bem que meu primo foi vice-presidente aqui o Raimundinho Albergaria eu convivo com essa casa há décadas então eu tenho o Bené Guedes que é meu primo então eu convivo de dentro da casa eu acompanho o deputado Dalmo Ribeiro e eu acho que o que ele falou hoje é muito forte é muito importante que a PEC do professor Cleide seja aprovada está certo isso não é um pedido do povo é uma exigência do povo sul-mineiro e nós estamos no prejuízo fala-se do prejuízo que a bacia do Tietê Paraná vai sofrer e o que nós estamos sofrendo há décadas e a miséria não está nos 34 do entorno não nós somos 155 municípios no sul de Minas que terão reflexo direto do turismo porque a Náutica ela traz um turista com potencial com investimento está certo que reflete toda na cadeia produtiva então é isso que nós temos que fazer porque se não outro dia eu participei aqui de uma reunião da comissão brilhante presidida pelo Alto Aram estava o ministro do turismo com toda a sua equipe nós falamos do sexo dos anjos a audiência toda e não apresentamos uma proposta concreta o recurso não veio eu falei numa reunião recentemente com o deputado Mauro Tramonte que o seguinte tem hoje sabe qual é o orçamento do ministério do turismo esse ano 1 bilhão e 200 milhões e o ministro é mineiro e é deputado federal mineiro o presidente do SEBRAE é mineiro o presidente da comissão de turismo da câmara federal é mineiro é o Nido Cardoso nós temos na primeira vez na história uma comissão de turismo atuante na assembleia nós temos uma bancada do sul de Minas muito forte talmo pela experiência a juventude do professor Cleito a determinação e a parte de imprensa do Mauro Tramonte o Dimitri nós temos vários deputados o Arantes está certo então é isso que nós temos que unir hoje eu tinha trago inclusive informações técnicas para fazer sobre a náutica no Brasil eu vou até passar umas imagens mas o mais importante nosso hoje pelo que eu vi o tempo inteiro eu acho brilhante todas as colocações mas se nós não focarmos nós não vamos nós estamos perdendo o momento tudo na vida chama momento político o que move é a política e hoje nós temos o melhor momento político do país a favor de Minas Gerais e todas as grandes lideranças no comando são mineiras e temos uma bancada de alto gabarito como deputados sul-mineiros como uma bancada na comissão de turismo e gastronomia está certo então é isso que nós temos que fazer acordar e unirmos forças se não esse assunto eu falei e na hora eu recebi vários telefonemas antes do carnaval eu falei o seguinte se não tiver a cota mínima é só foi o que o deputado Bartô falou feche as comportas feche as comportas deixa chegar não vai precisar mais porque dois três dias ela está em 762 é não deixar é só regular a comporta fecha a torneira então se nós não fizermos uma comissão atuante deputado nós nunca tivemos uma bancada de deputado federal unida uma bancada de deputado estadual unida senadores unidos marcam audiência com o presidente da república leva o protesto do povo de Minas está certo para nós fazermos e aí eu vou deixar depois algumas coisas igual você pega o turismo a bacia de furnas ela é 7,4 viu professor a baía da Guanabara está certo eu vou mostrar para vocês ali uma cidade dos Estados Unidos como é que chama o Brasil meu filho fala no microfone vai mostrar antes de 1950 e depois com a náutica lá a riqueza que está lá está certo todas as crises que tiveram na Hungria com a piscicultura o turismo náutico resolveu nós não temos no lago de Funa vamos citar uma cidade que é conhecida muito capitólio nós só temos garagens nós não temos marinas nós não temos pia nós não temos uma política uma lei regulamentando a náutica nos municípios nós não temos uma lei regulamentando a náutica em Minas Gerais como é que nós estamos falando em investimento o empresário quer fazer eu estou com duas marinas prontas uma eu vou construir no Periquito eu sou de governador Valadares eu estou há 40 nós temos vários lá eu vou construir no Periquito uma marina moderna para 60 pias está certo com toda a estrutura porque Periquito ela tem a represa de Baguari que está a 25 km do aeroporto de Valadares que está abandonado e está a 50 do aeroporto de Patinga que o turista náutico ele tem dinheiro você pega a Varginha nossa nós temos um belo aeroporto em Varginha abandonado está certo nossos empresários da área de hotelaria restaurantes bares pós-gasolim estão passando necessidade no sul de Minas estão quebrando nós vivemos num turismo esporádico de fim de semana eu falei outro dia cobrei do Melles falei com ele falaram 200 milhões do Sebrae do Ministério para os circuitos não foi um tostão para o sul de Minas sabe por quê? não é culpa também do Sebrae e nem do Ministério não que nós são desorganizados não tem projeto então Minas falta projeto o Mauro apresentou um requerimento essa semana pedindo ao secretário de Estado que forme um grupo de trabalho para dar suporte e teca aos municípios ano passado só um município do Estado de Minas Gerais através de pesquisa do deputado que conseguiu dinheiro do Ministério de 250 mil reais isso é brincadeira está certo? sabe por que é isso? porque os nossos prefeitos não é culpa dos prefeitos não eles não têm profissionais é caro o profissional está certo? então nós não temos secretários de Estado de Turismo em Minas Gerais com a política do Ministério está certo? então nós temos que cobrar isso do governador está certo? mas cobrar tecnicamente eu vi cobrança eu vi o Cleito cobrando a presença do governador eu discordo não é o governador quem tem que estar aqui brigando com a gente é o secretário de Estado de Turismo não poderia ter acabado a Secretaria de Estado de Turismo está certo? então tem que levar isso e nós temos que botar um secretário não é um jornalista não tem nada ele na área de cultura ele é fantástico na Rede Globo nós temos que botar um cara de mercado tipo o Roberto Fagundes ele é de mercado ele foi secretário ele conhece a região inteira ele tem relacionamento no Brasil inteiro é empresário é empresário de turismo então nós temos que agir não com coração e emoção é com a razão e eu vejo muito essas audiências públicas elas são agidas pelo coração eu vi o tamanho do coração do professor Cleito ele fala com emoção pela paixão pelo sul de Minas eu vi aquele empresário como é o nome dele? Paulo Coelho Paulo Coelho falar a paixão dele sofrendo como empresa igual a ele tem milhares igual eu estou fazendo estava aqui o empresário da Laminats que é parceira da minha empresa que nós construímos vamos fazer nós fomos a fama para construir uma marina um investimento de 100 milhões de reais sabe o que fizeram com fama? ela tem a cidadezinha a represa cercou e não tem uma ponte para o lado de lá tem que fazer uma ponte de 200 metros porque 80% do município está do lado de lá e Furnas tem a obrigação de fazer o Dijair deixou claro para nós aqui está certo? ele falou o seguinte Furnas não manda nada eu não mando nada não quem manda é a Ana que seja a Ana a Maria a Joaquina está certo? mas ele foi muito acessível muito gentil mas deixou claro que ele não manda porcaria nenhuma então é isso nós temos que chegar a uma conclusão eu fude totalmente do meu discurso porque nós não podemos perder uma preciosidade com informações legais desse promotor dedicado esse estudo com profundidade está certo? a dedicação que o Mauro Tramonti com pesquisa está tendo a dedicação do professor Cleito a dedicação do Dalmo Ribeiro do Bartô do Dimitri de todo mundo envolvido só que o seguinte eu já vi essa história dentro dessa casa eu já vi e nós não estou julgando praga não está certo? igual o deputado Dalmo Ribeiro falou não quero que judicialize a PEC que se quiser que judicialize mas vão fazer a PEC e vão aprovar e vão defender Minas Gerais chama o promotor que tem conhecimento técnico está certo? e vão fazer defesa técnico e vão peitar quem precisar de peitar nós temos que acordar muito bem Braz muito obrigado viu pela oportunidade ao professor Cleito ao Mauro Tramonte e que nós saímos hoje daqui para encerrar vamos montar esse comitê de crise nós temos que sair com um grupo de trabalho eu falei isso numa reunião com o ministro aqui a Marina falou, falou, falou e não fez nada isso tem um ano está certo? queria pedir a sua colaboração aqui então Braz na proposta que foi trazida numa proposta concreta deputados um pedido aqui do Antônio Carlius representante da cidade de fama e também responsável pelo clube náutico do município de fama e a quem eu chamo carinhosamente comandante pelo conhecimento que ele tem um pedido aqui Braz Pagani amigos da criação na Assembleia Legislativa de uma frente parlamentar náutica para defendermos o turismo náutico inclusive conversei deputado Mauro Tramonte com o deputado professor Irineu que disse que pela comissão de turismo nós vamos abraçar e queria chamar os outros deputados a somar-se nessa luta conosco até para que a gente estude também e com a colaboração de quem conhece conheço o projeto por exemplo que foi mencionado aqui de Periquito projeto que foi me apresentado pelo Braz é fenomenal é um projeto audacioso ousado e que nós podemos também trazer para o Lago de Furnas com cota mínima sem cota mínima não tem como estabelecer um projeto como aquele mas se peitar o presidente o presidente põe a fecha as compuadas vamos lá participação pessoal eu vou pedir um pouco de compreensão da parte de vocês vou ter que controlar o tempo aqui de cada um até porque nós já estamos quase com quatro horas de audiência pública mas todos vão ter o direito de falar e de se manifestar quero convidar o Klaus Peters que é da Cobar Associação Brasileira de Construtores de Barcos e Afintes e alguém que vai colaborar muito nessa frente parlamentar obrigado pela presença Klaus boa noite a todos cumprimento a mesa senhores todas as autoridades presentes e aproveito já para parabenizá-los pelo excelente trabalho eu falo aqui institucionalmente em nome da Acobar que é a Associação Brasileira de Construtores de Barcos onde eu cuido da comissão de marinas e falo também em nome do Fórum Náutico do Sudeste que foi estabelecido há quatro anos atrás e trago aqui um grande abraço do Marco Antônio Castelo Branco falamos muito tempo atrás fizemos uma força muito grande no Fórum Náutico do Sudeste para manter a Secretaria de Estado de Turismo aqui em Minas Gerais e para Thaís eu queria dar uma boa notícia viu Thaís quando a gente fala que não temos dados sobre atividade náutica no âmbito do Fórum Náutico Paulista nós fizemos um estudo do pacto socioeconômico da atividade náutica em toda a sua cadeia esse estudo ele foi pago encomendado e pago pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e esse estudo eu já dei inclusive uma cópia desse estudo ao professor Irineu que fiz uma visita aqui ele como presidente da Comissão Extraordinária de Turismo da Assembleia resumidamente viu Thaís e a gente tem esses números isso é um retrato do que existe hoje em São Paulo uma instalação náutica uma marina com 300 embarcações ela tem um impacto econômico ela faz circular na economia local 140 milhões de reais por ano entre impacto direto indireto induzido que é a mesma métrica usada para se avaliar o impacto socioeconômico de outros setores como automobilístico e tal e gera 780 empregos 300 embarcações esse é um retrato do que existe hoje em média em São Paulo foi feita a pesquisa em todo o litoral de São Paulo e se elegeu uma localidade no interior de São Paulo a gente sabe que o potencial náutico é muito maior eu vou dar um número muito rápido aqui que no Brasil ao contrário do que acontece no resto do mundo o setor de serviços náuticos representa apenas 3% do PIB nacional náutico enquanto no resto do mundo representa 50% isso significa que as pessoas compram o barco mas não usam o seu barco por falta de instalações e estruturas náuticas eu queria só deixar duas demandas aqui que eu considero muito importantes uma delas já tenho inclusive discutido com o comandante Nicasio e aqui o delegado Bambassi deve também ter participado da conversa eu acho tudo isso fenomenal que está sendo discutido e eu parabenizo vocês porque eu acho que não existe volta eu considero sou interno otimista mas também realista eu já considero a 762 uma realidade eu já estou olhando depois da 762 depois da 762 nós precisamos de uma coisa que eu aliás quando eu falei que represento institucionalmente o Fórum Náutico do Sudeste e a Cobar pessoalmente estou aqui como um investidor empresário no Lago de Furnas no belo município de São João Batista do Glória e eu tenho uma dificuldade muito maior do que a manutenção do nível d'água que depende só de Furnas que Furnas se nega a dar servidão de passagem para eu chegar na água do lago isso é uma coisa que tem sido viu doutor Mário tem sido acompanhado pelo Ministério Público Federal com o qual eu fiz um acordo e com esse Mibio também para garantir o retorno da minha licença ambiental e tenho discutido lá com a doutora Flávia que ela já desistiu disso mas ela me dá razão ou nos dá razão que nós temos direito do acesso à água então Furnas e não depende do ANS não depende de Ana não depende de ninguém depende apenas de Furnas porque foi delegado a Furnas a responsabilidade da gestão do patrimônio público que é que é a água e toda a área que foi desapropriada na época da inundação então uma coisa é isso não adiante a gente falar da cota 762 sem ter o direito de acesso à água que é a servidão que tem sido nos negado inclusive nós temos uma ação de reintegração de posse de Furnas e o segundo eu não vejo uma placa assim umas faixas sim ao uso múltiplo das águas é isso que eu tenho discutido com o pessoal da Marinha que tem uma larga experiência nisso é de nós já olharmos para o planejamento e ordenamento do espaço físico do espelho d'água de nada adianta a gente falar do uso múltiplo sem se preocupar com isso então nós precisamos fazer um planejamento como foi feito ao longo do litoral com o projeto Orla da SPU projeto fantástico às vezes por prefeituras nesse projeto Orla às vezes por entidades federais mas é algo que a gente precisa se preocupar muito porque uma vez que a gente garante 762 a gente vai começar a ter disputa pelo uso desse espaço da água e que no litoral isso foi bastante difícil de conciliar esses usos então onde é que tem um PIR da prefeitura onde é que tem uma piscicultura onde é que tem uma marina onde é que tem uma raia para remo ou uma raia para fazer uma competição de vela então tudo isso tem que fazer parte de um planejamento e nós aqui no Fórum Náutico do Sudeste ou mesmo na Cobar isto exato sempre também exatamente o acesso é a democratização do espaço agora democratização não significa que todo mundo pode pode ter algumas regras e são essas regras que nós precisamos criar então a Cobar e o Fórum Náutico Sudeste estamos totalmente à disposição da frente da frente não que é a comissão especial ou extraordinária de turismo que foi criada aqui na Assembleia tenho me colocado à disposição da prefeita Nilva que está aqui também acompanhando a audiência para participarmos desse processo de olharmos para o planejamento e ordenamento do espaço físico do espelho d'água de Furnas então para encerrar queria realmente parabenizá-los eu acho que não tem volta 762 é uma realidade parabéns a todos muito obrigado pode ir uma palavra agora Zé Eugênio Aguiar presidente do Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais Sindetur senhoras e senhores boa noite é um prazer estar aqui a convite do deputado Mauro Tramonte dos outros deputados eu queria só mandar um recado para o governador Zema turismo acaba com as dívidas de Minas Gerais o turismo põe todo mundo para trabalhar e o Zema até hoje não abriu os olhos para isso Furnas Três Marias todos os nossos lagos tem dinheiro em Brasília tem dinheiro o Bras falou do nosso ministro do turismo que é mineiro do Sebrae que é mineiro e nós estamos aqui deixando o trem passar eu tenho 38 anos de turismo estou escutando essa conversa há 38 anos se a gente não acordar agora que temos esses ministros do turismo que temos o presidente do Sebrae nós vamos deixar o trem passar mais uma vez obrigado e vamos lutar eu sou cidadão formiguense sou de Abaeté sou cidadão de Belo Horizonte mas não deixo de lutar pelo turismo perco a minha mulher mas não perco o turismo ela não pode estar escutando obrigado aí eu não perco a minha mulher não ah tá aí já diferente bom pessoal mais uma participação Pedro do Farol tá aí ó seu Pedro pedido do João com a palavra bom dois minutos já tá todo mundo cansado o que eu queria dizer aqui como tô aqui como cidadão e tô vendo uma reunião absolutamente apartidária todos unidos numa causa não seria exagero eu ver quem sabe tá saindo aqui uma nova inconfidência mineira quem sabe essas águas bentas dos dois rios Grande e Sapucaí estejam abençoadas com todos os nascedores que vem escorrendo até o sopé da serra da boa esperança pra essa água quem sabe essa é uma benção pra todo mundo é quando se rouba uma conta de luz e uma conta de água é diz popularmente que houve um gato nós estamos tendo um gato nas nossas águas esse canal esse canal foi um gato de enormes proporções e nós não podemos ficar aqui simplesmente sendo roubados e nenhuma queixa polícia ser dada então essa PEC ela é a solução rápida e ideal pra esse momento nosso eu quero dizer o seguinte muitos não sabem estou me falando de farol eu mudei de profissão eu de empresário virei faloreiro faroleiro não o que conta mentira mas o que toma conta do farol há 22 anos ele o único farol de água doce de Minas do Brasil o único farol de água doce do Brasil está em Minas Gerais eu queria dizer que ele chama farol da boa esperança e eu queria dizer que a esperança é que nós devemos ter e a esperança ele leva no nome e ele está está aceso agora ele está toda noite esperando os navegadores que sumiram e ele vai continuar prestando esse serviço por muitos anos acima da cota 762 boa noite muito obrigado obrigado pela participação com a palavra o capitão de mar e guerra Nicásio Satiro de Araújo capitão dos portos da capitania fluvial de Minas Gerais quem eu agradeço desde já a presença e a permanência até esse horário obrigado boa noite a todos obrigado excelentíssimo senhor deputado estadual professor Clayton aqui o comandante Bambassi delegado do fórum de Furnas representando o capitão de mar e guerra Nicásio capitão dos portos de Minas Gerais a marinha do Brasil interessa as discussões sobre o nível do lago de Furnas pois isso afeta diretamente a segurança da navegação tanto os níveis altos quanto os níveis baixos trazem consequências da navegação níveis altos submergem árvores rochas bancos de areia que em níveis mais baixos estariam visíveis na navegação estariam visíveis e com níveis mais altos submersos podem trazer risco na navegação níveis mais baixos são piores ainda pois impossibilitam a navegação em alguns trechos e árvores pedras e bancos de areia que com níveis mais altos estariam em maiores profundidades e nesse caso não causariam riscos na navegação passam a ser perigosos pois ficam mais próximos às superfícies da água e ainda submersos é claro que o nível do lago varia em função de chuvas geração de energia e que não é possível que seja estabilizado em um único nível para sempre por isso é importante que o lago possua uma carta náutica como mencionado pelo senhor Antônio Carlos Nunes em sua apresentação cabe a marinha publicar as cartas náuticas mas os levantamentos hidrográficos podem ser feitos pelas entidades interessadas e para fazer um levantamento hidrográfico que subsidia a confecção das cartas náuticas é preciso que o lago esteja no nível mais alto possível para que todas as áreas que possam ser úteis na navegação sejam hidrografadas não adianta fazer um levantamento hidrográfico com nível baixo então a marinha interessa um consenso acerca do nível do lago de Furnas a marinha interessa o desenvolvimento regional interessa o desenvolvimento estadual interessa o desenvolvimento nacional em especial o desenvolvimento das hidrovias do uso múltiplo das águas e da gerência dos recursos hídricos aproveito a oportunidade para convidar a todos a participarem no dia 26 de maio em São José da Barra da reunião do programa de estado Diálogos Hidroviáveis que será organizado na Legacia Fluvial de Furnas é isso muito obrigado capitão Vambás corrigindo só está aqui representando o Unicars então muito obrigado pela presença toda a marinha a quem nós oferecemos todo o nosso respeito a admiração pelo trabalho que vocês fazem e não teria sentido de existência de marinha aqui no nosso estado sem a presença do nosso Mar de Minas muito obrigado com a palavra Zé Antônio Bícego vereador da cidade de São José da Barra também uma grande liderança no que diz respeito a luta pela nossa cota mínima do Lago de Furnas e Peixoto boa noite boa noite a todos a todas obrigado professor Cleito por dar essa oportunidade para que a gente está dizendo a nossa a nossa luta para essa cota mínima do nosso Lago de Furnas quero cumprimentar todos os parlamentares que aqui presentes aos que passaram que nos abrilhantaram com essa audiência pública eu em 2019 bem no início a gente vendo a situação eu fui em algumas câmaras municipais para a gente unir forças para que nós conseguimos para a gente conseguir movimentar toda essa situação o priminho está aqui ele é um grande parceiro e hoje eu vejo com muito bons olhos e com muita alegria essa união de todos os poderes legislativo executivo judiciário e o poder principal que nós temos que é o povo nós não podemos esquecer do povo que é a ele que nós trabalhamos é a ele que nós temos e temos que dar satisfação mas eu fico triste com a situação que a gente passa no lago de Furnas lago de Peixoto eu que trabalhei tem alguns prefeitos que me conhecem muito que eu trabalhei com as questões de balsa eu presenciei em questões lá de Delfinópolis algumas situações muito tristes por não ter como atravessar na balsa por não ter como atracar aquela balsa então senhores e senhoras hoje nós podemos brigar sim o senador Rodrigo Pacheco foi muito feliz naquilo que ele falou foi uma simples palavra que ele disse vamos à luta ao lago de Furnas e o lago de Peixoto que a gente não pode deixar o primim sabe muito bem disso então nós ganhamos força a isso deputado Edir Madeira o Diego Andrade tantos outros deputados que agora nos uniram o que me antecedeu a fala o senhor foi senhor Pedro que antecedeu aqui ele disse muito bem aqui está partidário o que nós temos que fazer gente é nos unirmos é o que está acontecendo aqui só que eu quero e peço bem bem claro o que o deputado Mauro Tramonte disse vamos agir não adianta nada a gente estar aqui fazer um discurso bonito mas não ter ação nós temos que ter ação essa PEC 52 que todos estão falando nós temos que agarrar ela de um e dente não é deputado Dalmo que eu sei que o senhor está se desdobrando a isso com certeza a gente está aqui para lutar junto com isso a força minha a força dos vereadores é pequena mas se a gente unir ela se torna muito grande e é o que a gente pede vamos todos caminhar com unhas e dentes eu poderia bem ficar quieto porque eu sou do município de São José da Barra da onde a usina ela é essa instalada pelos royalties eu poderia ficar quieto mas eu tenho que olhar para trás para trás de nós tem mais 33 municípios que estão chorando a sua população ela não tem onde tirar mais então a gente tem que olhar pelos outros não tem que olhar só pela gente eu dou um exemplo só para terminar professor eu dou um exemplo muito claro pela minha cidade na costa da minha cidade se nós tivermos mil ranchos vão ser mil emprego hoje se contar a gente vai contar nos dedos quantos ranchos estão empregando as pessoas a maior empresa que nós temos na nossa região chama-se turismo e nós temos que alavancar isso nós temos que segurar o senhor falou que está há 38 anos mexendo com turismo tenho eu esqueço o nome desculpa então quantos anos mexendo com turismo eu comecei há pouco tempo também eu mexo com turismo mas eu sou muito eu estou engateando mas a pretensão não é essa a pretensão é para todos se engajarem nessa situação então professor Cleito eu agradeço muito a oportunidade vim lá de São José da Barra hoje acompanhado do vereador Lázaro nós temos uma comissão olha para vocês verem nós formamos uma comissão em defesa das águas de furnas lá e na nossa câmara que é formada por mim vereador Lázaro e o vereador Regis que não pôde estar aqui então a gente está nessa luta a gente quer estar com vocês e me ponham à disposição a qualquer momento a qualquer hora para que a gente se una se mais ainda porque agora foi dado o pontapé mais forte e com certeza eu também estou muito otimista que a cota 7.62 ela vai vir para ficar e é isso que nós temos muito obrigado a todos uma boa noite obrigado obrigado Zé Antônio Zé Eugênio está falando que turismo é igual cachaça eu quero agradecer também pessoal olha que importante essa nota nota de apoio e solidariedade que vem da Associação dos Empregados de Furnas da CEF uma salva de palmas prestando solidariedade a todo o povo de Minas Gerais que pleiteia o estabelecimento de uma cota mínima cota 7.62 para o Lago de Furnas os empregados de Furnas sempre estiverem em consolidação de forças com o povo de Minas Gerais na luta contra a privatização da empresa primeiro no início desse século com a luta histórica de Itamar Franco deputado Dalmo Ribeiro e mais recentemente lutamos contra a nova tentativa de privatização durante o governo Temer com forte apoio das associações dos municípios lindeiros a Lago a MEG a MOG e a MUSU nós agradecemos a CEF por essa nota de apoio aqui a essa audiência da Assembleia Legislativa com a palavra Sebastião César Lemos ah tá só antes nós prorrogamos os trabalhos da reunião por até duas horas para a conclusão dos trabalhos até duas horas não quer dizer que vai ser mais duas horas mas com a palavra Sebastião César Lemos o popular Tchonara prefeito de Carmo do Rio Claro representando aqui o prefeito Hideraldo Henrique Silva na condição de vice-presidente da Associação do Lago de Furnas a Lago obrigado pela presença prefeito boa noite presidente professor Creito no nome do deputado Dalto eu cumprimento todas as autoridades da mesa empresários vereadores e prefeitos que aqui estão sou o vice-presidente da Lago a Lago a nossa associação do Lago de Furnas nós temos 33 municípios 1 milhão e 200 pessoas que vivem em torno desses 33 municípios quando veio o Lago de Furnas todo mundo aplaudiu teve tristeza aplaudiu o Lago de Furnas que beleza passou-se 20, 30 anos todos os empresários começou a ter um desenvolvimento em cada município então foi feito no meu município Carmo do Rio Claro tem 244 quilômetros quadrados de água inundada de terras inundadas é o maior município que foi prejudicado é Carmo do Rio Claro e lá hoje nós temos 463 empresários donos de rancho hotel pousada que hoje a maioria deles estão mendigando porque não tem o nível do Lago de Furnas chegou agora já um pouco na minha cidade mas o que chegou lá ainda é simplesmente o mau cheiro de capim podre de barro podre hoje os pescadores que Carmo do Rio Claro vivem põe suas redes passa dois três dias para tentar colher alguma treirinha algum pacu algum tambaqui as coisas vão lá e não tem peixe antigamente vivia da pesca hoje eles trabalham dois dias na lavoura e três dias depois armam suas redes vão procurar alguma coisa eu acredito que estamos no caminho certo poder executivo poder legislativo assembleia de minas e os nossos senadores eu nunca vi há 12 anos na frente da prefeitura de Carmo do Rio Claro eu nunca vi tamanha importância a esta cláusula vocês estão de parabéns conte com os municípios e conte com a Lago que a gente tem todo apoio a vocês muito obrigado muito obrigado parabéns para o senhor que está em todas as reuniões participa de todas as atividades tem sido uma importante liderança política da região e com a sua experiência e esse depoimento ele é extremamente importante para nós né deputado Dalmo Ribeiro depoimento de quem conhece a realidade está na base como o senhor disse o maior município que é banhado pelo Lago de Furnas e estão prejudicados também na sua questão turística deputado e para cumprimentar Furnas me deu de presente três baus fabricados há 60 anos atrás que pelejo vou lá marinha vai lá multa o município está parada está inadequada sabe então a gente tem essa parceria ela deu esse presente para a Carmo do Rio Claro obrigado prefeito a palavra Luiz Adriano de Souza presidente da Câmara Municipal de Castro ah eu sei que o Luiz Adriano de Souza é o priminho vou pular o priminho tem mais alguma participação alguém que gostaria ainda de falar aqui que nós já encerramos aqui as participações alguém gostaria de fazer uma consideração final deputado Dalmo Ribeiro mais alguém pessoal então em nome da Assembleia Legislativa pode ir lá então por favor última participação boa noite a todos você é muito breve quero parabenizar também essa casa esse trabalho está sendo muito importante antes do senhor antes do senhor continuar o nome completo e o lugar de onde vem e a função está ok é para ficar registrado aqui desculpa interromper não por isso meu nome é Roberto Brant eu sou daqui de Belo Horizonte mas sou usuário do Lago de Furnas investidor no Lago de Furnas minha família está lá há 40 anos sou empresário sou diretor de um hospital aqui em Belo Horizonte e a importância do Lago de Furnas desculpa eu acho que agora nesse momento é redundante a gente vir falar da importância da Cota 762 isso já ficou aqui muito claro muito claro mesmo todos deram suas opiniões todos os setores envolvidos os empresários aqui a Marinha representante aqui dos fabricantes de barcos os novos deputados os vereadores os prefeitos é sem dúvida uma condição sine qua non para ter desenvolvimento na região a cota mínima de uso uma cota decente agora eu quero só reforçar a palavra do do deputado falou aqui há mais tempo mais cedo a importância da agora é ação eu acho que isso tudo aqui que foi feito esse trabalho muito bacana esse envolvimento da população que o que motivou realmente esses políticos todos os senhores políticos se não fosse a vontade do povo a movimentação popular essa força ela vai perdendo esse movimento ele vai se perdendo o povo encampou e o povo quer e o povo precisa então o que a gente precisa agora senhores aqui eu estou falando aqui como um gestor é executar planejar executar e agendas agendas proativas para a gente conseguir efetividade nesse processo se não esse processo morre com mais algumas assembleias vai perdendo aqui vai perdendo ali o quórum vai diminuindo e a coisa não anda então cabe agora realmente esse comitê ser formado e criar uma agenda proativa e estamos aqui para contribuir no que for preciso é somente isso muito obrigado muito obrigado Roberto obrigado pela sua participação o senhor pediu a palavra vai ser o último então viu último bom boa noite a todos sem cansar todo mundo aí porque já está né é seu presidente nome e o lugar é seu presidente da assembleia é senhores deputados seu nome meu nome é Wagner eu vou ah o senhor que é o Wagner famoso Wagner vamos lá vai é é é é senhores deputados autor da PEC 52 professor Cleiton é Emidinho Madeira Dalmo de Oliveira e demais parlamentares é autoridades é só me deixa eu pegar meu óculos aqui que não está dando para ouvir para ler autoridades de gerenciamento dos setores hídricos colegas e amigos aqui presentes eu sou Wagner Eduardo Carrilho da pequena cidade de Candeia situada no extremo sudoeste do estado venho aqui designado a representar o nosso município e principalmente as populações ribeirinhas e produtores rurais situados no entorno das águas da represa de Furnas em nossa região possuímos um pequeno montante territorial banhado pelas águas denominado Recanto de Pereiras inclusive fazendo divisa com o município de Formiga muito bem vimos postular que a lei cota 762 seja definitivamente estudada por vossas senhorias e aprovada em defesa da dignidade humana dignidade humana e pelo seu uso múltiplo bem como para a navegação turística a piscicultura irrigações e esportes náuticos em todas as regiões banhadas pelo lago de Furnas desde que nossas águas se esvairam se esvaíram em 2012 vale lembrar gente que o problema do nosso lago começou aí de 2012 até os dias de hoje então é o seguinte desde que nossas águas se esvaíram de 2012 percebeu-se um número expressivo de famílias transmudadas de suas propriedades rurais para cidades e regiões à procura de trabalho destacando-se então o êxodo rural não é verdade? uma situação de absoluta intolerância e indignação ocasionando a falta de recursos para a sobrevivência dessas famílias eu vou citar um pequeno exemplo aqui porque eu conversei com uma família uma dessas famílias desse município dessa região e eles moram lá desde 1974 e nunca imaginaram que aquele lago tão exuberante para lhes trazer tanto desenvolvimento e se foi e hoje estão transtornados com essa situação animais atolados na lama até vamos até em sequência as suas palavras doutor deputado espécies de aves de peixe animais atolados na lama literalmente na lama certo? eu mesmo fui sou testemunha disso porque eu mesmo tive que tirar um bezerro de um amigo meu eu tirei um bezerro que só estava com a cabeça para fora da lama entenderam? então isso são espécies de aves e peixes agonizantes em pequenas bacias de lama fervente então é uma tristeza absoluta isso de forma sucinta faço algumas comparáveis observações sobre essa crise hídrica do nosso reservatório é importante isso o que se explica as inúmeras diferenças de vazão hídrica ocorridas no reservatório de Furnas em 2012 e os anos subsequentes em março de 2012 o lago de Furnas operava com a sua capacidade de 94,43% ou seja quase cheio inclusive na cota 7,67 6 metros então turbinou-se turbinou-se gerando energia elétrica para o Brasil até turbinou-se excessivamente em altos índices sempre acima de mil metros cúbicos por segundo até o dia 8 de outubro do mesmo ano reduzindo a bacia para 45,25% do seu volume útil e assim mantiveram somando-se a abertura dos vertedouros o que significam os ladrões das águas em níveis acima de 500 metros cúbicos até o dia 1º de novembro do mesmo ano de 2012 ou seja entretanto senhoras e senhores fechavam-se os vertedouros mas se continuou turbinando os mesmos índices acima de mil metros cúbicos por segundo até o final do ano de 2012 21 de 12 de 2012 ficando reservatório com desventurados 11,82% ou seja esvaziou-se o reservatório em 2012 completamente em suma nota-se o completo esvaziamento do reservatório sem justa explicação em um período de nove meses e logo foi simplesmente extenuado em 82,61% permanecendo fadigado até os dias de hoje pergunto por que para onde foram tantas águas de Minas Gerais especialistas em estudos hidrológicos isso aqui eu não sei eu não sei se tem aqui tinha um especialista aqui engenheiro já foi especialistas em estudos hidrológicos sabem muito bem que o melhor resultado de vazão hídrica é diretamente proporcional ao peso e altura da sua coluna d'água torna-se favorável torna-se favorável e positivo para o melhor funcionamento de turbinas reduzindo até mesmo as suas manutenções periódicas limpeza dos bocais do tores aqueles bocais do tores que vão para as turbinas ali existe uma tela então precisa-se fazer manutenções se o ANS ou furnas disser que o lago precisa estar abaixo para poder fazer essas manutenções é absolutamente mentira pois existem vários equipamentos a marinha está aqui não me deixa mentir que são utilizados para aprofundar em quilômetros inclusive metros muitos milhares de metros abaixo da superfície para encerrar peço em nome da soberania nacional em especial para nós o povo de minas gerais que o lago de furnas e peixotes seja devidamente respeitado e que e que se esclareça em tempo hábil essas questões em sequência com apoio de todos inclusive recorrendo ao nosso governador Romeu Zema e o presidente da república Jair Messias Bolsonaro a aprovação imediata dessa lei profunda 762 sou mineiro sou patriota de coração e alma ninguém mais levará essas águas para fora do nosso estado nós não somos demagogos queremos desenvolvimento apenas muito obrigado muito obrigado pela participação contribuição a sua luta também lá no grupo em nome da assembleia legislativa em nome aqui do deputado Dalmo Ribeiro que comigo preside a frente Itamar Franco em nome de todos os deputados que por aqui passaram quero agradecer a participação de vocês pessoas que vieram de longe aqueles que participaram assistindo essa audiência uma audiência deputado Dalmo Ribeiro um pouco diferente porque nós não saímos daqui com requerimentos com pedidos solicitações porque como o senhor bem disse também defendido pelo deputado Antônio Carlos Arantes nós temos já efetivamente concretamente a possibilidade de realizarmos o tombamento do Lago de Furnas a possibilidade a possibilidade de colocarmos na Constituição Mineira o Lago de Furnas como patrimônio do Estado de Minas Gerais exigindo de Furnas o cumprimento da cota 762 e garantindo como muito bem disse usando as palavras do Wagner a nossa soberania em que pese a justificativa de ater-se especialmente aos aspectos econômicos e turísticos é fato notório que o mesmo patrimônio é paisagístico é natural é cultural e pertence ao povo de Minas Gerais embora seja considerado um reservatório artificial o lago se tornou parte das paisagens da região sul de Minas e aqui podemos citar os maravilhosos canyons de Capitólio as lindas paisagens de Boa Esperança de Guapé de Campo do Meio de Licínia de Cristais de Alfenas de Fama de Carmo do Rio Claro de Caça de Delfinópolis os dois lagos Furnas e Peixoto fazem parte da história da região sul de Minas do centro-oeste de Minas Gerais tornou-se um balneário turístico fonte de renda e de sobrevivência para boa parte do nosso estado de Minas Gerais e é por isso que nessa casa a quem eu repito tenho a plena convicção de que é por aqui que passa a solução onde o nosso governador simplesmente vai ter o trabalho de registrar no livro de tombo do estado de Minas Gerais os lagos de Furnas e Peixoto como patrimônio é nessa casa que nós teremos a solução e por isso as vozes que foram ouvidas nessa tarde são vozes importantes para dar sustentação a nossa luta a luta por essa PEC 52 que será relatada pelo deputado Dalmo Ribeiro por isso cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares os convidados do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos que Deus abençoe cota 762 já que Deus abençoe a presidência que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe Obrigado.